E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de mais um Completos, onde eu jogo o game do início ao fim em apenas um vídeo. Hoje sendo o nosso episódio número 19, vamos voltar pra dezembro de 2007, inicialmente com Call of Duty 4 ou para os íntimos COD 4, véi. Modern Warfare. Mas essa versão que eu vou jogar pra vocês é a remasterizada, lançada em novembro de 2016, que já traz aí legendas em português pra facilitar. Finalizando, vamos para outubro de 2019 com o novo Modern Warfare, digamos reimaginado, e aí podemos comparar de forma mais direta. Tenho histórias pra compartilhar sobre os jogos e vamos discutindo o enredo, gameplay, personagens, curiosidades e muito mais. Então bora lá, sem enrolar, já dá o like pra valorizar o vídeo e o trabalho feito no canal, não custa nada lembrando que eu te vou editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. A guerra na Rússia, o governo de luta contra o rebelde ultranacionalismo, e 15,000 nukes na stake. Só um dia no trabalho. Kaled Al-Assad, agora o segundo mais poderoso no Middle East. Agora, a palavra na rua é que ele tem os minerais para ser o top dogue aqui. Intel está mantendo um olho em ele. E a bad news? Nós temos um novo cara que nos acompanha hoje, a seleção de novo. Ele é nomeado Soap. E aí, como é sua? Você sabe o que é? Vá para a estação 1 e atende o rifle de baixo. Beleza. Agora, atende os objetivos, enquanto atendendo do braço. Beleza, vamos pro tutorial aqui de movimentos. Sem segredo, né? Atende o rifle de baixo. Agora, atende os objetivos, não importa o que a gente faz, não importa o que a gente faz, não importa o que a gente faz. O que já era impressionante para a época, né? Você poder atirar através das coisas. Dependendo do material. Beleza, jovens. Vamos conversar um pouquinho sobre o game agora. Primeiro de tudo, O jogo não tem muitas cinemáticas. Esse aqui é outros tempos de COD. A ação falava mais alto do que a conversa, o que é diferente dos tempos atuais, né? A gente tem muito mais conversa do que gameplay aí nas campanhas de COD. Então, essa campanha aqui é relativamente curta, mas tinha muita ação. Os diálogos aconteciam em game. Assim, durante as missões, os caras iam conversando. Pera aí. Isso é o FNG, senhor. Fique bem rápido com ele, senhor. É o primeiro dia do regimento. O que é o tipo de nome, Soap? A Muppet como você passou a seleção. Soap, é o seu turno para o CQB test. Todos os outros, adiando uma observação. Para este teste, você tem que executar o caro do solo em menos de 60 segundos. O Gazz mantém o recorde do squadron atual em 19 segundos. Boa sorte. Clique a carreira lá. Ah, eu lembro disso aqui, cara. Nossa, caramba, eu tinha esquecido completamente disso. Véio do céu. Imagino que deve ter muitos de vocês aí que conseguiram bater um recorde ferrado nesse trem aqui, né? No meu caminho, eu quero que você se torne para o deck e se torne para a posição 1. Depois disso, você vai se torne para as ruas para a posição 2. Então, acima a posição 3 e 4, seguindo as minhas instruções precárias em cada posição. Pegue a carreira quando você está pronto. Vá, vá, vá! Pois é, na época disso aqui, eu lembro que... os moleques jogavam isso aqui faziam 5 segundos, velho. 5 segundos não, é modo de dizer, mas era tipo... já atirava antes das placas aparecerem, já... ia fazendo as coisas, era bem impressionante, mano. Eu já esqueci tudo já, esse troço aqui. Não vou ficar tentando quebrar meu tempo, não. Vamos de qualquer jeito aqui mesmo, e só vamos. Mas eu lembro que era bem impressionante, velho. Aproveita e comenta aí, qual que era o seu tempo médio nesse troço aqui. Você vai fazer. Clique na carreira se você quiser um outro lugar. Ainda não, venha para os monitores para um desprezo. Pessoal, a missão de cargos é um lugar. Fique-se assustado. O pneu está em 0200. Descobado. O pneu está em 0200. Freighter, registração estética nº 52775. Há uma pequena crew e um detalhe de segurança na abordagem. Rural de engenharia, senhor. Crew expendedor. Baseplate, esse é a Amar 24. Temos visual no target. ETA 60 segundos. Copy, 24. 10 segundos. Radio check. Go to secure channel. Lock and load. Green light. Go, go, go. Weapons hurry. Bridge secure. Ultra fire. Guys, stay at the bird until we secure the deck. Over. Bom, e só vamos. Os personagens vão ficar conversando entre eles aí. Mas é mais a troca de instruções do que fazer durante a missão. Como eu comentei com vocês. É, eu falei para vocês repararem ali no charuto, no início. E chegando no cargueiro, porque... Cara... A qualidade visual gráfico de MW, na época que ele saiu, era absolutamente impressionante. Se você vivenciou a época desse MW aqui... Ah, mano... Era... Era algo top que se tinha em uma geração. Era referência visual. E... Esse detalhezinho, assim, do... Do charuto acendendo, da fumaça saindo. Me lembra muito o Mafia 1. Que eu comentei para vocês. Que no Mafia 1 era assim também. Tinha aquela cena no início, no restaurante. Aí o cara acendia o charuto assim e tal. E era bem impressionante, assim, com uma... Expressão facial dos personagens. E... A movimentação, né? Eu fiz especial Mafia. Um dia eu faço completos com Mafia também. Aí a gente conversa melhor sobre isso. Uma das coisas datadas que tem desse MW aqui, é que eu não consigo abrir nada. Nenhuma porta. Tudo depende dos bots para abrir. Tudo. E aí, às vezes, é meio bobo, entendeu? Umas portinhas assim que é só girar uma maçaneta e eu preciso que o bot faça isso para mim. Eu já fiz a saga COD, quem assistiu sabe, mas quem não assistiu ainda... Assiste lá depois. Acho que são duas ou três partes da saga COD. São muitos jogos, né? Aí eu falo da origem, das inspirações e... Tudo mais. Das vendas. Padrão. Saga do tio. Mas para quem não viu ainda, né? COD, ele tinha um padrão. Antigamente. Que era retratar situações de guerras reais. A gente era colocado em situações reais de guerra, em dias marcantes de grandes batalhas de guerra. E a gente tinha aquela experiência de vivência daquele momento, certo? Então eram fases breves com datas históricas e combates históricos. MW trouxe uma liberdade criativa para a saga COD, onde eles podiam não só criar personagens, né? Criar situações. Não. Como também... Trazer... Trazer armamentos atuais, tecnológicos, né? E... Cenários diferentes de uma Segunda Guerra Mundial. E... Explorando aí... Muito mais. Claro que COD, por mais legal que seja, eu amo esse jogo aqui. Amo. 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 Para mim, é um dos melhores jogos da saga COD. Não que a saga COD esteja grande coisa hoje em dia. Não está. Ainda vende muito bem. Ainda é um dos jogos mais jogados do mundo. É um grande sucesso financeiro. É uma franquia bilionária. Não é milionária. É bilionária. Mas vem perdendo força ano após ano, sem sombra de dúvida. E com razão, né? Que... O desleixo... Está muito forte, né? Os caras estão bem preguiçosos na produção dos jogos. Porque eles têm uma fanbase muito massiva. Eles perceberam que não precisam investir tanto. Que vai vender do mesmo jeito quando você tem uma fanbase. Que é fanática pelo seu produto. Você não precisa se esforçar tanto. Você só se esforça... Se você for perfeccionista. E esforço... É perda de tempo e perda de dinheiro. O lance é lucrar o máximo possível. Mas esse jogo aqui... Eu... Cara... É... Puts... Eu imagino que vocês tiveram a mesma sensação, né? Era orgásmico, mano. Isso aqui era orgásmico, velho. Era muito massa, mano. Isso aí tá louco. Então... Cod trouxe esses personagens, né? Esses heróis. Esses protagonistas. Que acabaram se tornando aí... Personagens muito queridos. Não só pelos fãs da saga. Mas também por fãs de games, né? A gente tem aqui o Capitão Price. A gente tá jogando com o Soap. O Soap... Ainda tava no começo. Eu vou comentar sobre os personagens aqui um pouquinho. Não que tenha muita coisa pra falar sobre eles. Porque eles são... Soldados. Que vêm de alguma frente. De alguma divisão. Vêm de algum país. E todos são fantásticos, entendeu? Basicamente isso. Todos são fantásticos de alguma forma. Por algum motivo. Tem... Medalhas de honra. Colecionam medalhas de honra. E são diferenciados. Mas eu sinto mesmo assim. Pessoal. Muitos movimentos. Provavelmente mixos. Nós melhoramos. Então... Pegue o manifesto no container. Move! Tudo bem. Todos na parte superior. Double time. Nesse jogo aqui... A gente joga com múltiplos protagonistas, tá? Eu diria que o protagonista maior é o Soap. Mas a gente joga com outros soldados importantes e alguns que é só um breve momento. Aí o personagem acaba falecendo no final da fase. SIT! What the hell happened?! A ship's sinking! We've got to go! Now! Come in dammit. Big bird! This is Bravo 6. We're on our way out! On your feet, soldier! We are leaving! Get to the catwalk! Move! Move! Move your asses! Come on! Let's go! Back on your feet! Let's go! 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 Keep moving! He's breaking away! Come on! Come on! Watch your pipe! Go! Go! Keep moving! He's breaking away! Come on! Come on! Watch your pipe! To the right! To the right! We're running out of time! Come on! Let's go! 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 We're all aboard! Go! Roger that. We're out of here. Baseplate. This is Big Bird. Package secured. Returning to base. Out. Get out of there! E por mais bizarro que ele seja, é mais bizarro ainda perceber ou parar pra pensar que existem locais no mundo que estão passando por isso neste exato momento que eu tô aqui gravando esse gameplay. Essa é a realidade de muitas pessoas em certas regiões do mundo. E a gente reclama da vida, né? A gente reclama da vida, né? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? A pessoa não acredita em que já somos os peões. Nós não vamos sermos capazes! O que você faz? O que você? Estadê-me al-yazahat. Al-yazahat. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO aun Azu A CIDADE NOVA Trata-feira, aqui! Fique rápido, camarada. Eu quero aquele informador. Você não tem nada a se preocupar. Eu vou tirar o M21 e carregar o caminho direto para o seu informador, Capitão. Foi super bem aceito o jogo pela crítica, em geral. Tem uma crítica dessas antigas, da época em que o jogo saiu, que dizia assim, que o jogo não revolucionava a indústria de jogos de tiro. Ele não revolucionava, mas ele aperfeiçoava. E eu achei isso muito legal. Que nem tudo precisa ser... Calma aí. Se ele traz alguma coisa, ou se ele aperfeiçoa outra, tem que olhar e tem que valorizar isso. Por isso quando eu faço análise, eu sempre olho os prós e os contras. Sempre. Para tudo. Quem me acompanha sabe. Quem não acompanha, fala o que quiser falar. Mas quem acompanha sabe exatamente como eu conduzo as análises. É prós e contras sempre. Eu achei essa frase dessa review antiga bem legal. Não revolucionou, mas aperfeiçoou. E nos ajuda! Quanto mais o momento que eu vou chegar a essa cidade, quanto mais mais nós estaremos para segurar seu informador. O cara botando a cabeça, velho. Olha a malícia. Mas o cara botando a cabeça aqui na frente da mira. Tá louco, Guess? Mas o cara botando a cabeça... Foi dois. Foi dois. Dos MW's, qual que é o favorito de vocês? Comenta aí e diz por que. E... Foi dois de novo. Não, não foi. E dos CODs, qual que é o seu favorito? Agora foi dois. Não foi, mano. Fique-me para a estaciona de power. Esse jogo vendeu 15 milhões e 700 mil unidades, o que são números extraordinários. Absolutamente extraordinários para qualquer jogo. Foi um mega sucesso. Olha, o final do ataque já começou. Com um pouco de... Onde está o informador? Onde está o ataque? Onde está o ataque? Onde está o ataque? A casa! A casa do norte-oeste da cidade! Não... Isso não foi tão difícil, foi? Agora vamos sentar em um quarto. Então, galera, temos que chegar à casa antes de qualquer coisa que aconteça com o informador. Vamos lá! Fora aquilo que eu sempre digo, né? Todas as vezes que eu faço completos e eu comento aqui sobre as vendas de um jogo... A gente tem que estipular também, mais ou menos... A pirataria em cima, né? Que 15 milhões e 700 mil compraram. Mas e quantas pessoas não jogaram isso aqui, pirata? Eu mesmo joguei pirata. Era mais quebrado que não sei o que. Pelo menos o que? Se fosse chutar... Um milhão, dois milhões de pessoas jogaram pirata? Talvez até mais que isso, né? Vamos ver quem está tocando. Parece do Rambo, velho. Rambo 2. Olha o cara aqui, mano. Achei que tinha matado quando eu tirei na parede. Os bots também passam muito na linha de tiro, velho. Passam muito na linha de tiro. E tem fogo amigo, tá? Se eu atirar aqui neles, eles morrem aí da game over. Só que eu acho que esses bots principais, tipo o Gaz e o Price, eles demoram bem mais pra morrer. Se eu der tiro. É bem mais tolerante o fogo amigo em cima deles. Agora, nesses botzinhos de quinta categoria que fica me acompanhando aí, que é o Zezinho, Chulapa... O Zezinho, vamos mover. Ele pode ainda estar vivo. Meu Deus, esse controle de Playstation 5 só sabe descarregar, velho. Meu Deus do céu. Guys, vá para trás e cubra o poder. Soap, se prepara. Guys, faça isso. Ok, eu cortei o poder. Vamos lá. Victor! Electrídica! Essas visões de noite fazem isso muito fácil. Jogando desse jeito aqui me lembra muito... Rainbow Six nos seus primórdios, né? SWAT. Já fiz a saga SWAT. Recentemente, deve ter uns 3, 4 meses que eu fiz a saga SWAT. É muito massa, velho. E Splinter Cell, né? Que por sinal, eu pretendo fazer um completo pra vocês. Tem muitos planos de completos pra vocês, jovens. Muitos mesmo. Quero fazer do... Ai, meu Deus. Eu fiz o Tomb Raider 1, né? Do original. Aí vocês viram que anunciaram o remasterizado da trilogia inicial. Então, quando lançar o remasterizado, eu vou fazer o do 2. O completo do 2. Já nessa versão remasterizada. Eu quero fazer God of War 2 pra vocês. Geno Crisis 1. Alguns jogos de PS2, tipo Rula for Rose, assim. Estou bem, Haditha. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Nikolai. Você está bem? Você pode andar? Sim. Eu ainda posso lutar. Obrigado por me sair daqui. Big Bird, isso é Bravo 6. Nós temos o package. Nosso nome é LZ1. Pronto. Bravo 6, isso é Big Bird. Nós estamos no caminho. Agora. Vamos lá. Remake, né? Muitos e muitos planos. A few Americans already attacked Al-Assad. No, their invasion begins in a few hours. Why? The Americans are making mistakes. They will never take Al-Assad alive. Marines, spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're going to secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurra! Lock and load. Shoreline coming into view. Copy, Striker 6-4. Feet dry in 10 seconds. Copy. Fire. Roger this. We've got RPGs down there. Esse personagem que eu vou jogar agora Chama Paul Jackson Ele é um dos soldados aleatórios Que a gente controla Em algumas missões Ele não tem uma história nem nada É só um soldado Em meio a uma guerra terrível Só isso Claro, um soldado diferenciado O cara é fora da curva Vou falar um pouquinho da história Também não tem tanta coisa Complicada de se entender O vilão maior Nessa primeira etapa do jogo É o Khaled Que vocês já viram lá Ele é um senhor da guerra Ele faz parte, ele é líder De um grupo chamado Hope 4 Que seria Sigla aí pra Opposing Force Forças opositoras É uma facção Paramilitar Revolucionária Composta aí por membros De diversos países diferentes Como Kuwait Iraque Afeganistão Arábia Saudita Nessa história aqui do jogo Eles deram um golpe de estado Aquela execução foi do presidente Eles deram um golpe de estado No Oriente Médio Executaram os líderes De diversos locais E Tomaram as riquezas E armamento E tudo mais E aí fizeram esse movimento Onde o líder maior É esse Khaled Só que ele não é O vilão principal Desse jogo O vilão maior Aparece depois Para evitar morrer Nesse code aqui Jovens O segredo é Não ter pressa Não ruxar Se ruxar Você morre Certeza Você tem que ser Meio cauteloso Os inimigos ficam Escondidos demais Aparece de qualquer canto Às vezes brota Infelizmente Os inimigos brotam Às vezes no jogo E tem a camuflagem Então às vezes Você não enxerga mesmo Você passa do lado O bicho não vê O cara está ali A tolerância a dano Nesse aqui É um pouco maior Do que no reimaginado Sério mesmo No reimaginado Você morre bem mais Bem mais fácil Bem mais rápido Aqui você até Tem uma tolerânciazinha Meio que Fora da realidade Meio não Totalmente fora da realidade Lógico Se eu tomar uma sniper Uma bazucada Uma granadada Eu pulo Mas Tem certas Arminhas aí Que Dá para dar uma pipocada Mesmo Você aguenta Olha o que eu tinha comentado Sobre os botes Esse bot aqui Não é um bot principal É um bot Menor Mas eu 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 Quedei o cara ali O cara caiu Ficou agonizando Sacou a pistola Começou a atirar em mim O cara não finalizava O cara não passava O cara no chão Tá ligado Ele veio tomando dano do cara Eu corri risco de morte E ele não passou O cara no chão É o que eu comentei Dos botes ali Na fase anterior Eles ajudam Ajudam Mas as vezes Meu amigo Te deixa na mão Pesado Ajuda Ajuda Friendly É a tua 6 Ajuda Olha 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 Vira o tanto Tiro que eu tomei Se fosse no Reimaginado Eu já tinha pulado Faz tempo Puxa a volta! Atene o caos na maionese! O que é isso? Estou superando isso! o bagulho, ainda era um Hollywood sabe mais suavão mais light o reimaginado, meu amigo esquece aí qualquer senso de realidade, qualquer nexus já era totalmente forçada e totalmente nada a ver mas o gameplay é interessante, o reimaginado cara, você joga a granada e o bot vai lá e pisa na granada, não fui eu que matei mas é inacreditável que o bot foi andar em cima da granada que eu acabei de jogar esse game aqui tem uma fase que é inesquecível cara, e eu tô ansioso pra que chegue essa fase logo eu não lembro em que etapa do jogo eu acho que é mais na metade no ato 2 né, que surge vai ter uma fase que eu tô muito eu quero muito que chegue logo e pra eu poder falar sobre ela é mais ou menos na metade do jogo porque não vai demorar muito, como eu falei o jogo é curtinho ah, um que eu penso em fazer complexo também é o Bad Company, né cara ó, ótimo de fazer esse barulhinho que faz quando estoura a cabeça é gostosinho demais não é tão gostosinho quanto o do Black, lembra? que eu fiz o complexo do Black, que é o barulhinho do Black ping, ping, que é o orgasmo que ele trouxe aqui é bom também quando eu pego é uma delícia room clear, move up, Alassane should be on the second floor é legal também o realismo também de quando os caras tomam tiro assim, tipo na hora que pega o tiro o cara morre o corpo desliga é bem legal também pra época já era bem legal bem impressionante sim, ali está o nosso garoto hura hura guarde o fogo, o friendly está saindo isso que aconteceu agora o cara avisou que eles iam sair que era pra segurar, pra não atirar isso me lembrou um filme que eu assisti esse ano que é nascido em 4 de julho com Tom Cruise e é um filme que eu recomendo muito pra vocês assistirem é um filme de guerra é do Vietnã e eu recomendo demais porque é um filme americano com Tom Cruise ali que é anti-guerra ele não é um filme que faz propaganda pra guerra ou propaganda pros Estados Unidos não é um filme anti-guerra e critica os Estados Unidos pela guerra do Vietnã e o Tom Cruise faz um soldado nossa mano é muito massa o filme em termos de história porque os combates mesmo no momento de guerra são bem ruinzinhos ficou bem datado não envelheceu muito bem não ficou meio esquisito o filme mas também a guerra é ali tem o início do filme o Tom Cruise é um jovem que em vez de ir pra faculdade resolve se alistar e servir o país porque o pai dele se não me engano lutou na segunda guerra e o avô dele na primeira guerra alguma coisa assim e aí ele tem aquela sensação que ele deve lutar pelo país e defender o país naquilo que eles acreditam porque naquela época tinha aquela mentirada da política como sempre a política fica enganando e manipulando e dizendo que ah porque os caras estão vindo os caras tem armas de destruição em massa e os caras não tem merda nenhuma e tem o interesse próprio interesse político que não cabe falar aqui no vídeo e aí deu o que deu né morreu milhares e milhares de famílias vietnamitas crianças mulheres muitas milhares de mulheres vietnamitas foram violentadas por soldados americanos e é isso quem carrega a dor é o povo o resto esquece tem uma frase que diz o seguinte a tragédia de uma geração é a piada da próxima a próxima geração nunca respeita a tragédia da geração passada nunca 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 a dor da geração passada é acho que vai encerrar a fase aqui é clara 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 está em um loop o broadcast está gravado Vamos lá! A shotgun, over. Copy. Bravo está em volta. Diga o Warpik de estar em volta. Estamos em nosso caminho. Out. O tanque da Alfa Company está caído em meio de um clique no norte de aqui. Temos que arrumar. Vamos lá! Vamos lá! O tanque da Alfa Company está caído em frente à cabeça de qualquer pessoa. E não só isso... Não só isso... Como... Ele fica amargurado, vira uma pessoa amarga. Vamos lá! No Forrest Gump mesmo, também tem esse lance da Guerra do Vietnã e tal. O Pequenagem é que não tenta morrer no Lyle Mon. Ele está estamos na guerra do Vietnã. Ele está nos olhando para o que é isso. Estou acusado! Ele está acusado! Ele está acusado! Ele está acusado! É acusado! Fale! Os maus! Os maus! Os maus! Que ruas! Estão acusados! Os maus! É impressionante que o país te dá uma medalha, uma merda de uma medalha. Se você morre, ele te dá uma medalha e uma bandeira para sua mulher, para sua mãe. Falar, ó, obrigado por servir o país. E só. Você vira um número, vira estatística, uma medalha e uma bandeira. E eu não estou questionando a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, contra o nazismo. Não estou questionando essa guerra, mas muitas, na verdade, a maioria das guerras que o mundo passou desde então, são guerras de interesse econômico. Econômico, territorial, não são guerras em prol de um mundo melhor. Convenhamos, né? Convenhamos. Não seremos inocentes a ponto disso. Cuidado lá, supressando o fogo! As pessoas que são expostas à guerra, voltam com traumas terríveis. E a vida da pessoa nunca mais é a mesma, cara. Nunca mais. E o país não retribui do jeito que deveria. Tanto que quando o Tom Cruise se lesiona lá na guerra, ele vai para um hospital vagabundo. Recebe o pior tratamento possível. Sabe? Ele é um herói de guerra, não é um herói de guerra. E aí ele consegue sobreviver, consegue passar pelo tratamento terrível no hospital de merda, improvisado. Com enfermeiros lá, tentando... Um enfermeiro para cada, sei lá, 50 pacientes, sem condição do enfermeiro tomar conta, né? Meia dúzia de enfermeiro para um médico, sem condições. Totalmente desumano. Aí o cara vai para os Estados Unidos. Recebe a bandeirinha dele, a medalhinha dele. Aí toda vez que tem uma... Dia da independência, alguma coisa parecida lá, o cara faz uma... Um desfilezinho lá, balançando a bandeira e tal, mano. É terrível. Terrível, terrível, muito cruel. E o filme faz uma crítica a isso. Então eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Nascido em 4 de julho. É um filme para você pensar. Porque só gosta de guerra quem nunca viu uma de perto. Ai, morri. Primeira morte. Outro filme que é clássico, cara. Eu comprei o Blu-ray desse. É o... Platoon. Platoon é um clássico também de guerra. É com Willian The Foe. O personagem do Willian The Foe no Platoon é ótimo. É ótimo. Ele ainda foi um excelente ator, pra quem não reconhece de nome. É o Duende Verde. Do Melhor Aranha. Sabe? Do Maguire. É o Duende Verde. Ele... Tá em Platoon. Ele tá novão. Novão, novão, novão. Deve ter... Mal deve ter 30 anos no filme. E... Mas ele não é o protagonista. O protagonista é o Charlie Sheen, velho. Sabe o... Two and a Half Men? Dois homens e meio aqui no Brasil. É o Charlie Sheen, cara. O Charlie Sheen também tava bonitão. Jovem. Deve estar com uns 20 e poucos anos, né? Porque o Charlie Sheen era galã quando era novo, né? Tá novão. Bonitão. Só que o Charlie Sheen, velho... Ele fez Top Gang lá. Aquele filme de zoeira do Rambo, do Top Gang e tal. Mas ele é um ator de comédia, mano. Ele não... Não consegue. Ele fez alguns filmes de... De drama e tal. Mas... Tem ator que é limitado. E o Charlie Sheen é um ator limitado. Pra comédia ele é ótimo. Pra outras coisas não funciona. E pra mim, Platão tem uma ótima história. É uma crítica também à guerra. Também do Vietnã. E o Charlie Sheen é um jovem também que o pai serveu na segunda, o avô na primeira. E ele é um jovem de classe alta. É um jovem que nasceu em berço privilegiado, entendeu? Um cara branco, privilegiado, que nasceu com berço. Não rico, mas assim, classe média alta, entendeu? E geralmente quem lutava na guerra, nesses períodos aí, eram pessoas pobres. Que eram jogados pra guerra, velho. Como bucha. Como bucha. Como nada. Platão também é uma crítica a isso aí. Em Platão mostra os cidades americanos matando civis vietnamianos. Soldados americanos violentando as mulheres vietnamitas. Mostra isso no filme. É uma crítica também. E o único defeito de Platão, na verdade são dois defeitos. É que as cenas de guerra também envelheceram mal. Tem uma cena que eles estão no combate à noite. E tá chovendo e tal. Você tem uma névoa. Mano, é... Nossa. Você assiste hoje em dia. Terrível, cara. Dá pra ver que eles não gravaram numa floresta. Gravaram numa espécie de estúdio, assim. Muito ruim. Muito ruim, né? Então, as cenas ali de guerra não são legais. É um show de... É um desfile, assim, de Hollywood, tá ligado? Tem muito ator famoso em Platão. Nossa senhora, parece entrega do Oscar, velho. É um monte de ator famoso em Platão. As cenas de combate são ruins pra hoje em dia. E... O Charlie Sheen, velho. Charlie Sheen, pra mim, foi um erro. Como... Escolha de elenco ali. Nossa, ele é o maior erro do filme, é o Charlie Sheen. Nossa, tem uma cena lá que ele tem que interpretar que ele tá surtado, assim. Que ele tá mandando um cara dançar, se atirando no chão. Aí ele meio que tá surtando ali, fazendo isso, né? Cara, meu Deus, mano. Que isso? Achei que recebeu um salgado e um dolinho, mano. Ele tá muito ruim nesse filme. O cara é meio... Meio não, ele é o protagonista, velho. Ele é tipo um clássico do cinema. Um clássico de uma crítica social, uma crítica à guerra. É um clássico, Platão é um clássico. E tem Charlie Sheen no filme, e ele tá horroroso no filme. Ah, zangado, não concordo. Eu tenho esse filme, eu já assisti mil vezes, e o Charlie Sheen tá ótimo. Tá, tá bom, tá ótimo. Tudo bem. Podemos ser amiguinhos mesmo assim? Ou não? Eu acho ele péssimo. Se você acha que ele tá ótimo, beleza. É terrível quando você começa a tomar pipoco, né? Sem saber da onde, velho. E é por isso que quando eu me projeto pra um cenário de guerra, tipo, se eu tivesse uma situação de guerra, pra você não morrer numa guerra, velho. Primeiro, ou você é... tipo, um comandante que não vai pra linha de frente, você manda os caras irem, E aí, ainda assim, tem risco de você morrer, ele tá no acampamento, esse acampamento você é bombardeado, alguma coisa do tipo. Atenção, o botão, o botão, o botão. Nós precisamos chamar ele para o seu suporte. Jackson, planta o IR de frente. Nossa, eu tô viajando aqui, velho. Tô conversando, eu tô viajando, foi mal. Pois é, ou você é um comandante que não vai na linha de frente, ou você é um cara muito sortudo, velho. Não é questão de você ser o cara, tá ligado? Você é o tudão, é o perfeito, meu Deus, é o Price. É o capitão Price da vida real. O Rambo, John Rambo. Não, não é isso. Você tem que ter muita sorte, mano, porque você tá no meio de um campo de batalha, pode sair um cara de qualquer direção, você pode tomar uma bala de qualquer lado, uma granada de qualquer lado, e você sobrevive, velho. Não tem outra explicação que não seja sorte. Não é o seu dia mesmo, não é o seu dia para sobreviver. Simples assim. Comandante, LZ está seguro. Traga os engenheiros e vamos fazer esse tanque movendo. Atenção, eles estão no caminho, bom trabalho, fora. Squad, regrupo para o tanque, vamos lá! A música lembra a música de Halo, velho. Escute, nós não temos muito tempo para sair desse tanque. Nós vamos fazer a defesa de posições ao redor, aqui, aqui e aqui, e compreendem os engenheiros o tempo para sair desse tanque movendo. Hurra! O que é que é isso? Incoming missile! Hang on! O que é isso? 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 Agora as fases vão começar a ficar um pouco mais extensas? E bem mais complicadinhas, agora vai começar a apertar o pigote. Outro filme de guerra que eu recomendo para vocês bastante, que é um dos melhores filmes de guerra que eu já vi na vida. E caso vocês não tenham visto, por favor, vejam! É o Corações de Ferro. O nome original é o Corações de Ferro. O nome original é Fury. O nome original é Fury. O nome original é Fury. Fury porque Fury é o Corações de Ferro. Fury é o Corações de Ferro. Fury é o Corações de Ferro. O que é o Corações de Ferro. O Corações de Ferro. O que fez o Justiceiro aí? O que fez o Justiceiro aí? Também na... No seriado. Eu chamo ele de Shane, velho. Deu The Walking Dead. Enfim. Tem ele também. Tem o C. Estava debaixo! Estava debaixo! O que diabos está se movendo? Vamos! Contexto de segurança! Apenas faça! Mas ele é um grande ator. Reza a lenda que... Essa gravação do Fury, ele... Pra dar aquela imersão, né, de ator. E tem ator que surta quando vai interpretar um personagem. O próprio Heath Ledger surtou quando vai interpretar o Coringa. E ele é só um exemplo. O Jim Carrey também surtou pra interpretar um comediante numa... Ai, cara, agora fugiu completamente o nome do filme e o nome do comediante. Perdão. Mas o Jim Carrey surtou pesado. Inclusive, o Jim Carrey que a gente tem hoje em dia, que é um Jim Carrey meio que filósofo de vida, né, meio que reflexivo, que não gosta mais de Hollywood, não gosta mais do estilo de vida que ele tem, sabe? Ele começou a ficar desse jeito depois desse filme que ele fez. Eu vou... Depois que eu for editar esse vídeo, eu vou achar a capa do filme e vou colocar aqui na edição. Aqui agora, aqui, jogando, eu não tô conseguindo lembrar. É... Ele deu uma surtada forte. Depois o Jim Carrey... Uma... Namorada que ele teve... Ela morreu... Eu não sei se foi um acidente de carro ou ela se matou. Acho que ela se matou a menina. E... Aí foi o ápice, assim, pro... Pro Jim... Ele chutou o balde, assim... Tocou o dane-se pra Hollywood, pra... Pra tudo. Ele faz aqui o filme do Sonic. Ele faz o Eggman, o Robotnik lá... Ai, caramba. Ai! Mas ele falou que seria o último papel dele como ator, entendeu? Porque ele tem muito carinho... Pelo Sonic. Ele não tem, né? Pelo amor de Deus. Até quem não é gamer... Gosta do Sonic. Pelo amor de Deus. Mas, enfim... É... Porque ele falou que não ia fazer mais nada. Ele tava literalmente aposentado de Hollywood, né? Os atores, às vezes, entram nessas... Nessas coisas, assim... Nessa imersão de viver a vida de outra pessoa. E aí meio que dá uma desparafusada, assim... Nas ideias. E o Sheila Buffer, ele... Ficou seis meses sem tomar banho, velho. Pra poder fazer esse filme aí. Pra ele dizer que os soldados não tomavam banho na época, eu não sei o quê. E ele queria sentir na pele. Não escovava o dente. E nem tomava banho. Durante toda a gravação do filme. Eu não sei se foram seis meses, cinco meses. Três meses. Eu não sei a data exata, mas... Eu não sei a data exata, mas eu sei que foram meses. Meses. Não foi mês. Falando do filme em questão, ele aborda... A segunda guerra. Um esquadrão que faz parte desse tanque chamado Fury. Em uma região ali do combate. Mano, é fantástico, cara. É... Filho de guerra, mano. Se você curte, assim, o tal... É muito massa. Muito mesmo. Tem o Blu-ray do filme. É... Nossa, que tesão. Vejam. Não viu? Por favor. Vai na fé. Veja. Um outro filme que é fantástico também, de guerra, que eu vou recomendar pra vocês... É o 1917. Esse é na Primeira Guerra Mundial. A história do 1917 até que não é tão assim, sabe? Não é... A história do Fury, por exemplo, é bem mais da hora. Não é tão assim. Só que... O estilo de filmagem do 1917, cara, é... Nossa, mano. Que tesão, velho. É aqueles one shot, one take, assim, tipo... Eles gravam uma cena... Sem interrupção. Muito longa. Tipo, eles gravam uma cena de 15 minutos... Sem interrupção. Não é com corte. Porque quando a gente grava, por exemplo... Sitcom, é muito comum de acontecer isso. Agora eu vou viajar fortíssimo aqui. Fugir do assunto, mas depois eu volto. A cabeça é assim. Eu sempre quero exemplificar de mil pontos de vista diferentes. Já perdoa. Nem todo mundo tem paciência pra isso. Tem gente que adora, né? Tem gente que não tem paciência. É assim. Se você tem um sitcom... Aqueles seriados de comédia... Pega Big Bang Theory, por exemplo. Eles gravam a mesma cena... A mesma fala... Mil vezes. Vamos supor que tá o grupo ali... Pode ser Friends também... How I Met Your Mother... Enfim. Escolhe o sitcom que você quiser... Se eu falo... Seinfeld. Não importa. Aí o grupo tá ali sentado... No sofá, conversando. Aí um personagem tem uma fala. Eles gravam esse personagem falando... Aí gravam ele falando... Calma aí. Cara, dá pra pular uma cerca, mano. Pois é, eles gravam esse personagem falando... E aí eles gravam o rosto do personagem falando... Eles gravam o rosto dos outros personagens ouvindo ele falar... Depois gravam o personagem falando... Meu Deus. Meu Deus. Eles gravam o personagem falando... Com aquela câmera pegando todo mundo ao mesmo tempo. E aí eles gravam um falando... Outro falando... Um falando... Outro falando... Mil vezes, cara. A mesma fala... De ângulos de diferença... Daí na edição... Eles escolhem a melhor reação... Melhor ângulo... Mil vezes, entendeu? É por isso... Que... Por exemplo... Tem uma coisa que acontece em Big Bang Theory... E 2nda Half Man... Que me incomoda demais, cara. Demais, assim. Chega a dar ódio quando eu assisto. Eu assistia, né? Que é o quê? Quando eles estão sentados... Comendo... Eles não comem, velho. Repararam nisso? Eles não comem. A comida fica no prato. Eles ficam mexendo na comida... E ninguém morde a comida. Isso me irrita, velho. Por que eles não comem? Porque eles gravam... Mil cortes diferentes. Ah, vou morrer. Que... Tá. Cara, eles ficam jogando 30 granadas ao mesmo tempo, velho. Pelo amor de Deus. Pois é, os caras não comem. Aí vocês falam... Por que os caras não comem, zangado? Porque se eles comerem... Como eles gravam um ângulo... Mil ângulos diferentes... Vai dar aqueles erros de edição. Vai aparecer, por exemplo... Um hambúrguer menor numa cena... Maior numa outra cena... Sabe? Então é melhor não comer... Pra não dar ruim. Aí... Eles ficam revirando o prato. Eu lembro... Por exemplo, o time da... Inclusive, o time da Half-Man e Big Bang Theory... A mesma produtora e mesmo... Tipo... A mesma equipe. Né? O mesmo criador... Das duas séries. É... Inclusive, o Charlie fez uma ponta no... Big Bang Theory... Uma vez. Do Raj. Né? É... Eu lembro de... Sabe aquelas cenas do café da manhã? Que tava o Charlie, o Alan e o Jake? O menininho. Mano, eu ficava puto com o Alan. Vou morrer. Mano, você é uma granadada. Que caramba, velho. Esse cara tem 30 mil granadas. 30 mil... Capitão Price. Nós temos missões de Spinger. Estou na banca. Então, pegue um Spinger e pegue aquele chopper. Move! Música 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 Mãe, ele está voando as flores! Isso não será fácil. Então, pegue outro Stinger e atreve-se novamente. Vamos lá para o teste! Muito bom atirar isso, Soap! Boa trabalho, Soap! Todo mundo em mim, vamos sair! E o Alan, a XP 5, que a AC-130 está enviando sua área, que está em cima, fora! E no fim da cena dele, ele levantava e jogava a comida inteira no lixo, o prato inteiro pegava no lixo! Ou olhava e falava, mano do céu! Que inferno, velho! Come! Capido, está indo. E aí? Wow, vamos lá! Bravo-6, vamos cumprir você todo o caminho para a zona extração. Você melhor se mover. Pegue-se, Warhammer. Vamos agora! Vamos lá! Se eu não me engano, jovens, esse cenário aqui... Agora, eu posso estar equivocado... Se eu estou confundindo Modern Warfare com Medal of Honor. 2010 2010, é, 2010, 2011 Enfim Porque eu lembro que Pegaram um trecho de gameplay Que eu não lembro se é essa fase aqui, morte de cima Ou se é uma outra fase de sniper do Meadow of Honor E aí estavam replicando o vídeo na internet Como se fosse cenas reais de uma guerra Da época Tipo assim, ah Tipo, tá vendo isso aqui, ó Até dá uma sensação de realismo, né E aí os caras estavam replicando E a galera tava, caramba, é mesmo, é mesmo Até fizeram isso, esse ano Pegaram um cenário, um momento de arma 3 E estavam replicando, estavam no WhatsApp Assim como encaminhado com muita frequência Um amigo meu mandou pra mim Inclusive é o Japa, lembra do Japa? O Japa, que participava dos vídeos, ó Em 2009, 2010, o Japa? Então Ele me mandou pelo Zap Zap Cracking Ele falou, olha só uma imagem da negócio da Ucrânia E eu olhei e falei, mano, isso é arma 3, né? Hã? Que que é arma 3, como assim? É um jogo, mano Amor de Deus Sério? É E tava encaminhado com frequência Então Eu não lembro se era essa fase aqui Ou se era do Medal of Honor Se alguém lembrar Dessa fake news aí da época Comenta aí Essa fase aqui é legalzinha, mas é... Ela só faz isso aqui Então acaba ficando... Ela podia ser um pouco mais curta Acho que ela é extensa demais Pra... Pra ficar atirando aqui E o cara também ali Repete muitos diários Fica muito Hot damn Temos um corredor Hot damn É meio... Meio enjoativo Mesmo sendo curtinho Agora concluindo o raciocínio que eu tinha falado lá do... No 117 Eu usei o exemplo dos sitcoms Que eles fazem mil takes numa cena só No 117 eles fazem uma cena gigante Tipo de 15 minutos Sem corte nenhum, cara A câmera vai acompanhando os caras assim Não tem? Filma o rosto de um, filma o rosto do outro Filma o outro, não A câmera vai dando aqueles takes assim Aproxima, afasta Vai pro lado, vai pro outro E os caras não podem errar a cena É tipo um take só E é muito impressionante, cara Tem uma cena de ação do 117 Que o cara tem que atravessar uma parte Onde tem inimigos assim à noite Cara, é... Fantástico, cara Fantástico Tipo a história como eu falei Não é... Sabe O filme é mais realista Do que hollywoodiano Essa é a real Ele dá mais uma sensação de realismo Do que hollywood Daí, ele tem uma pista Depois da mesma coisa Vai pro caminho Estão nos olhos Direto Direito A direita Super Super Soldados americanos Incrível Loja Pelo amor Ele tem uma vez Traviando um transportador No caminho Há um Por favor As ferramentas Estávamos Enquanto E Não Então Fica outra dica Para Para Porém Mas O cara é o bom É um negócio Não, ele é muito assustado. Marfão, nós marquemos os veículos. Confirme que você vê os beacons. Entendi, nós vemos os beacons. Crew, não fire no veículos, marquedos com os beacons de beacons. Eu repito, não fire no veículos com os beacons de beacons de beacons. Estas são amigos. Sim, direc-hits, lá. Não, 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 não. Não, não, não. This is gonna be one hell of a highlight reel. Yeah, I heard that. Crew, VIP is secure and in custody. Good job, everyone. Roger that. Returning to base. Heavy fighting continued throughout the night as U.S. Marines continue to push towards the capital city in pursuit of Khaled Al-Assad. Sporadic fighting now we have as both of Al-Assad's forces fall back towards the presidential palace. Command, this is Lieutenant Vasquez. Four pigs on route. Jackson, get your ass on the line now! We have hostiles moving in from the north! Vocês viram que o nome dessa fase é Warpig? Seria... Porco de guerra, né? Essa expressão... É bem zoada, jovens, porque é o seguinte... Grabar um RPG e pegar os choppers. Um milhão de anos atrás, né? Tipo, em tempos antes de Cristo. Cento e alguma coisa, duzentos e alguma coisa antes de Cristo. Naquelas grandes batalhas que aconteciam, né? Por dominação territorial, essas coisas. Existiam os elefantes de guerra. Certo? Vocês já devem ter assistido filmes aí... É... Que teve essa representação. Sem ser do Senhor dos Anéis, né? Mas já assistiram. Filmes históricos aí. Acho que o filme do Alexandre o Grande... Que acho que chama Alexandre... É isso? Que é com Colin Farrell. Que é horroroso o filme, por sinal. Desculpa, eu acho horroroso o filme. Se você gosta... De boa. Eu acho péssimo. Tem essa representação que mostram os elefantes de guerra, né? E um desses generais dessa época, Pra combater os elefantes de guerra, Eles tentavam ser criativos e tentar inventar alguma forma de combatê-los. E uma dessas formas foi tentar usar javalis, né? E leões... Sabe? Tipo, tentar destrar e soltar na guerra e... Mas não deu certo. Essas coisas não deram certo. O que que deu certo contra os elefantes? O que que deu certo? Aí entra... A crueldade da história e o termo porcos de guerra. Eles pegavam porcos? Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Agora tá vindo uns caras que ficam ter canto, né? Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho. Próximo. Bravo 6, este é o Corpo Pigo. Estamos a preparar para avançar. Pronto. Ainta a isso. Move up e hold a pozytê-la na ponte. Pronto. Pronto. Pega. Tociclo! Pois é, eles pegavam os porcos, os coitados porcos, jogavam líquidos sobre eles e incendiavam o corpo deles, entendeu? E aí lançavam o porco, os porcos, na direção do elefante. Porque aí o porco, coitado, ele gritava de dor. E o grito do porco é um grito aterrorizante, né? E tanto que vários jogos e filmes de terror, os próprios jogos mortais, usam a figura do porco como algo assustador. Do som que o porco faz, principalmente quando o porco tá com medo ou sentindo que vai morrer, né? Ou com dor mesmo. E eles incendiavam o porco e lançavam a direção dos elefantes. Mas os gritos dos porcos eram tão altos e tão assustadores, que o elefante assustava. E aí ele ficava desnorteado e corria pras direções erradas. E pisoteava o próprio exército, trombava com o outro elefante. E foi uma tática que deu certo, né? Na base da crueldade aí com os animais. Ah, e tem outra coisa. Como se não bastasse essa história ser horrível só de eu contar isso, né? Tem mais, né? Tipo, o exército que usava os elefantes, pra se preparar contra essa tática de guerra dos seus rivais, e depois de usar os porcos, eles passaram a matar porcos e incendiar os porcos, que seja, perto dos elefantes deles, pra eles se acostumarem com o grito, velho. Então, tipo assim, ficavam matando os porcos dessa forma, do lado dos elefantes, pra que eles vissem aquilo e achassem comum, e não se abalassem e seguissem em frente. Meu Deus, velho. Tanto aqui! Tânico inimigo, chegando pela rua! Se algum de vocês aí foi professor de história, ou aluno de faculdade de história, ou é um estudioso de batalhas, e eu ter falado alguma informação equivocada, corrija aí nos comentários, tá? É algo que eu simplesmente desenterrei do meu cérebro agora, de eu ter pesquisado isso há mil anos atrás, vi o termo, e tô contando a história aqui, mas eu posso tá me confundindo em alguma coisa, mas eu acho que não, tá? Eu acho que é isso aí, né? A gente já tá oficialmente na metade do jogo, tá? Só pra deixar claro, a gente já chegou aí na... Fifty-fifty, irmão, já chegamos, chegamos. Lieutenant Vasquez, this is Outlaw 2-5. The task force is moving in to capture Al-Assad. So, hands on deck for this one, so get on board, over. Roger that. Marines, we just got a fix on Al-Assad's position. Everyone on board, let's go. Marines, we have a possible fix on Al-Assad of the capital city. First Battalion is on route. Intel gathered by SAS indicates that Al-Assad may have a Russian warhead. Speed is critical. S-teams have been deployed to the area. Force recon and Wild Cross have taken out most of the air defenses, but Al-Assad's ground forces still pose a serious threat. Looks like we're rolling in with everything we've done. Lieutenant Al-Assad, end this war right here, right now. Lock it load, Marines. Informations, approaching the objective, 30 seconds. Outlaw, this is deadly. We'll take out the big targets. Muff any trouble makers with the Mark 19. Eu vou chamar SIGS, este é o Overlook, estamos vendo armazenamento inimigo no palmo do sul do rio. Na verdade o especial do Rambo está no não vale a pena jogar do jogo do Rambo, aquele jogo horroroso do Rambo. Aí eu fiz um não vale a pena jogar e cara esse vídeo do Rambo é lendário, lendário. Aí eu fiz um não vale a pena jogar. Que por sinal o não vale a pena jogar, acho que nasceu por causa, estou tão velho que estou esquecendo isso. Eu acho que o não vale a pena jogar surgiu no canal por causa do jogo do Rambo, velho. Um detalhe muito importante. Enfim, é um vídeo bem reconhecido aqui do canal, acho que deve ter aí 900 mil views ou 1 milhão de views, não lembro direito. E é um vídeo bem antigo também, tem mais de 10 anos. Aí nele, apesar de ser um vídeo que eu arrebento o jogo do Rambo, eu conto a história da origem do personagem, né, John Rambo. Aqui, pegue o resto dos dois cliques do oeste. Nós precisamos fazer um E-VAC e avançar o T-Pin em cima da cidade. O Rambo era um livro, que foi adaptado em filme. E o livro, tanto o livro quanto o primeiro filme do Rambo, são críticas à guerra, né, e críticas pesadas à guerra, pesadíssimas. O Rambo interpreta um soldado, um ex-soldado, que é atormentado, que tem transtorno pós-traumático, não consegue se adequar. Tem até um diálogo dele, nas últimas cenas, acho que na última cena do filme, do primeiro filme do Rambo, que ele tá falando com o coronel. Que ele fala que ele era um excelente soldado, que ele pilotava helicóptero de ponta, tanque de ponta, sabe, armamentos de última tecnologia da época, né, com perfeição. Mas não interessava, não importava se ele era incrível na guerra, porque no mundo real, fora da guerra, ele não servia nem pra estacionar carro num restaurante, entendeu? Ele viu os amigos dele morrerem, todos praticamente, do comando, ele tem pesadelos constantes, sabe, e se eu não me engano, no final do livro do Rambo, ele se mata, ele se mata. Mas no filme não, eles censuraram a morte do Rambo, o Rambo é, tipo, preso, e aí, recrutado no Rambo 2, com a condição de perdão, né, pra ele poder resgatar uns, uns reféns americanos abandonados lá no Vietnã. A partir do Rambo 2, que é um grande filme, né, um filme da minha infância, eu amo muito o Rambo 2, mas é o sonho americano, né, Rambo 2 é o Price de Hollywood, assim, ele é super exagerado, ele derruba um helicóptero com arco e flecha, irmão. Lembram disso? O Rambo pega lá, bota uma bomba na ponta da flecha e arrebenta um helicóptero, cara. O Rambo 1, agora, moleque, eu... Ah, fantástico! Mas é muito absurdo. E quando eu era moleque, eu detestava Rambo 1, porque ele era, na minha cabeça, de criança, no 1, ele era vilão. Que eu não conseguia entender que ele tinha transtorno de nada, que eu não conseguia entender aquilo. Então, ele era, tipo, um vilão no 1, pra mim. E hoje, você vê Rambo 1, você fala, pô, ele é um coitado no Rambo 1, né. E é uma crítica, também, ao cenário de guerra. Mas eu não tinha maturidade pra poder entender isso. Rambo 3, é um dos Rambos, assim, que a galera menos lembra. O Rambo 4, que ele já é veião, é massa demais. Violento pra cacete, muito massa. O Rambo 4 é muito massa. E o Rambo 5, eu esqueceram de mim, mas 18, né. Que é ele... Pegando o pessoal do cartel, lá, dentro da casa, lá. Tipo, os bandidos do cartel chegando igual uma calica, só que em vez de derrubar da escada, Colocar uma tarântula, bolinha de gude. Esquentar a maçaneta da porta. Ele colocava... Ai, ai. Era a bomba. Porrada, explosão, tiro de 12 na cabeça, só isso. Mas Rambo... O Rambo 4 é muito legal também. É legal, é legal. É bom o filme. Lembro da crítica. Lembra que teve um jornalista aqui do Brasil que falou mal do filme? Tipo, ah, Stallone cheio de esteroides, né? Lembra desse cara? Nossa, velho, que vergonha alheia. Meu Deus do céu. O cara ainda recebeu pra fazer aquela crítica. Ainda pagaram aquele cara pra fazer aquela crítica. Inacreditável. Um dispositivo nuclear que enviou todo o palácio de Asad para o oeste. As equipes estão no caminho. Até que o dispositivo seja verificado e segura, todas as forças estão para voltar ao oeste. Pronto. Estamos em cima, estamos em cima. Eu tenho um jogador de gudeira. Pois é, Rambo... A partir do 2, assim, meio que virou uma propaganda militar americana, né? Então, sim, eu amo o Rambo 2, porque está associado à minha nostalgia. Mas, bom, bom mesmo, assim, é o Rambo 1 e o Rambo 4. Rambo 1 e Rambo 4 são fantásticos, entendeu? Rambo 2 e Rambo 3 é COD. É uma propaganda americana. Você está entendendo? Proveja isso, nós sabemos o que estamos indo. Tudo bem, 2-5, é o seu nome. Retrieva o piloto se puder. Outro. Tem que ver o seu status? Pronto. Estou aqui! O K-I-A é o K-I-A! O hostil está indo rápido! Eu tenho alguma ajuda aqui. Espere, estamos em comentar. O K-I-A é o K-I-A! Tem uma coisa. Sim! O que eu Evelyn covertara e quase notaram. Qual praticamente existe a comparação? Então eu sei o K-I-A eLLB Shannon. E aí? O K-I-A é o já 10 depth da aldeia que deve fazer normalmente. É em apego casirinha nos com os indiscos adentos. O K-I-A é ele!? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O nome dele! Senhor, é o seu telefone. Quem foi isso, senhor? Zekaev. Imran Zekaev. Eu era apenas um lieutenant naquela época, fazendo um trabalho de fogo. Chernobyl. Feliz para os caros ruins. Mesmo uma década depois, muitos deles ainda usavam para conseguir o material nuclear. Muitos deles, incluindo um Imran Zekaev. Claro que não pudemos deixar isso acontecer, dinheiro para o combustível de combustível. Isso é uma receita para destruição. Foi a primeira vez que nosso governo tinha autorizado a ordem de assassinato desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estava sob o comando do Capitão McMillan. A Cidade de um Nanx. Um Hover. Um ano, o que eu conheço? A Cidade de um Anx. Um ano, o que eu acho que é? Um ano, o que eu fiz? 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 Pocas de radiação em toda esta área. Se você absorveu muito, você é um homem morto. Estou aqui. Conta-se. O inimigo está morto em frente. Estou alto e movem lentamente. Vai ser impossível ver em nossos ghillie-suits. O detalhe dessa fase, que era impressionante para a época, cara, da mata aí deitando quando você anda. É o reflexo ali no scope e tal. Mas, mano, você é louco, velho. Sombreamento, vegetação e a própria fase em si. Essa fase aqui é muito louca. Essa fase aqui é muito louca. A ação dela é muito massa. Ela começa assim no furtivozinho, depois... Espera aí. Tangle com a arma. Diga que deseja. Tente-se em ter quieto, ou só deixe ele passar. Você vai começar? OK. Go. Move-se. Não se mexa. Nós temos uma olhada na churro, Stelar, e a patroa vem do norte. Vamos lá para uma olhada melhor. Você tem uma olhada na olhada? Você está olhada na torre, está na sua direita. Ele está na torre. Beleza. Onde está chegando do norte. Vá-lo quieto ou só deixa ele passar. Você está em volta. Tango down. Go. Forward area clear. Coast is clear. Coast is clear. You hear that? Helicopter enemy! Get down! He's circling back around. Don't move. Stay in the shadows. Coast is clear. 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 Existe uma outra organização que é maior que eles, da qual essa OPFOR se aliou, que é a facção que são os ultranacionalistas, que é um partido político da Rússia, extremista. Antigamente a Activision dizia qual que era o lado político desse partido, hoje eles não dizem mais, por razões óbvias. Não querem ser... Ah, essa cena aqui, essa cena aqui. Lá, rapaz. Há too many deles. Deixe-os, mantenha uma profilidade longa e mantém o seu fogo. Pois é, tinha um posicionamento político antigamente, mas a Activision removeu. Agora eles falam só que eles são um partido político de extrema alguma coisa. Eles não falam que lado político ele é. E ele é da Rússia. E qual que é o lance? Esse partido Ele também é uma força paramilitar, maior que a OPFOR, até maior. E eles querem que a Rússia volte a ser a União Soviética. E eles acreditam que os Estados Unidos e a Europa são inimigos. E eles iniciaram uma guerra civil na Rússia, pela dominação, pelo poder. E a OPFOR se alinhou a eles e é isso. Então basicamente, o líder desse partido político, né? Ou dessa organização paramilitar russa, é o vilão maior. Maior até que o Khaled, senhor da guerra e da OPFOR. E aí E aí Parece que eles já eliminaram os homens que não conseguem comprar. Vamos subir para um mais de vista. É difícil. 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 Mas, então, novamente, não está indo para eles. É difícil. Você manda eu atirar, depois você fala que o nosso local foi comprometido e eu não entendi. Você mandou eu atirar, falou que eu podia escolher. Agora já fez barulho já, já deu ruim. A palavraника de stealth não significa nada pra você, faz? Scanne-se em seguida! Esse nome de stealth não significa nada pra você, faz? Você falou que eu pude escolher, eu escolhi. Vai. Stay in the shadows. Stay back. Stay low. She's mine. Oi, Suzy. Isso é como está feito. Vamos lá. Hold up. Espere aqui. Patrôl está vindo desse caminho. Stay back. Tango down. Tango down. Força. Area clear. Go. Shhh. Stay hidden. Pega-se. Daqui. Vamos lá. O lance que pega muito, jovens, é que os Estados Unidos sempre coloca nessas histórias como se eles fossem santos, como se eles fossem certos e os outros países fossem maléficos, trevosos, escondem as coisas e os Estados Unidos se preocupam só com o bem-estar do mundo, que não é verdade, isso não é verdade, os Estados Unidos é cretino demais, é muito cretino, iniciou muitas guerras por interesse, é um dos países que mais matou civis e fez maus tratos e atrocidades de guerra, é um dos, não é o que mais fez, é um dos, e eles se vendem com essa imagem, graças ao entretenimento deles, aos jogos, aos filmes, às séries, Então a gente fica com aquela sensação que eles são os caras bons, mas não é bem assim, eles já foram os caras bons algumas vezes, mas não sempre, não sempre Patientes, não façam algo estúpido Aí o problema hoje em dia é que todo mundo acha que sabe muito sobre determinado assunto, se o assunto é tendência, todo mundo quer ser ouvido, esse é o problema da internet hoje em dia, todo mundo acha que tem uma opinião válida, não é assim que funciona opinião jovens, opinião só é válida quando você tem um mínimo de entendimento sobre aquele assunto, do contrário, sua opinião não significa nada, tira a cabeça do próprio rabo, sabe, diminui esse ego que você tem aí, esse narcisismo que você tem aí, diminui de achar que você precisa ser ouvido o tempo todo, você não aprende nada falando, você aprende ouvindo, então aí a tendência é falar sobre a guerra na Ucrânia, todo mundo tem um posicionamento exatamente correto e preciso do que está acontecendo, do que culminou a guerra, de quem está certo, do que você sabe exatamente, não sabe não irmão, você não sabe, você sabe o que chegou no seu zap zap, o que você viu na mídia, o que a mídia hoje em dia não é confiável, porque a mídia é tendenciosa, afinal por que a mídia dá notícia, porque ela se importa com você? Não, porque ela é um trabalho, ela ganha dinheiro com aquilo, só que sempre ela serve alguém superior que tem um lado político favorito, então eles sempre vão ser tendenciosos, então mídia tendenciosa é terrível, não é mídia confiável, seja ela de direita ou de esquerda, não dá para confiar porque ela é tendenciosa, ela vai omitir coisas boas e vai exaltar defeitos, até exagerar defeitos, para poder vender o peixe dela, dos patrões dela, que estão por trás daquela porcaria ali, que você, então mídia também é complicado, e aí a gente tem as notícias tudo mastigado, filtrado, aí como é que você fica sabendo corretamente de alguma coisa, né? Em quem você confia? Vai confiar em quem hoje em dia, para te dar informação? Me fala, um veículo que é totalmente confiável. É difícil, mano? É difícil, mano? É difícil. Então todo mundo sabe as coisas pela metade, e pega essa metade, ou nem isso, eu tô sendo generoso de falar pela metade, as pessoas sabem 5% de informação, e já gravam um vídeo de meia hora falando, não, porque é o seguinte, aconteceu isso, ah, cala a boca, você nem sabe o que você tá falando, e aí repassa, aí outra, o cara pega 5% de informação, faz um vídeo, ou um tiktok, um tweet, que seja, o cara faz uma matéria, lança aquilo ali, com pouquíssima informação e erro, aí uma pessoa vem e absorve esse 5%, e 5% de uma coisa vira 100% para outra pessoa, que não sabe nada, e essa pessoa replica para os amigos, que replica para os familiares, e todo mundo fica sabendo nada, sobre nada, tudo errado, constantemente sobre um assunto, seja Israel, seja Ucrânia, seja Taiwan, que vai entrar em guerra com a China aí, infelizmente, a qualquer momento, e Deus me dibre, Zeus, Odin, sabe, que os deuses do Olimpo, todos os deuses possíveis, nos livrem de uma terceira guerra mundial, porque se acontecer, já era. Já era. This way, let's go. There's the hotel, we should be able to observe the exchange from the top floor up there, let's move. The meeting is underway, enemy transports sighted entering the target area. The one's getting a bit choppy, you can compensate for it, or you can wait it out, but he might leave before it dies down, as your goal. Remember what I taught you, keep in mind variable humidity, and wind speed along the body's flight path. At this distance, you also have to take the Coriolis effect into account. Okay, I think I see him. Wait for my mark. Target acquired. I have a positive idea on Emran's AKF. Steady. Keep an eye on that flag. Watch for any change in one speed and direction. Ah, where did he come from? Patience while they wait for a clear shot. Eu tenho que ficar de olho na bandeira ali, tá vendo? Bandeirinha vermelha. É onde o vento tá. Parou de ventar. É agora ou nunca, pegue a shot! Target down. I think you blew off his arm. Shock and the Globlows will take care of the rest. Shut the fuck up! Take out of that helicopter, you'll buy us some time. Great shot, Montana. Now let's go, they'll be searching for us. Tá, agora ferrou. Agora a fase não é mais furtivo. Agora é ação intensa. Oh, que legal. I'll have to take a shortcut. Follow my lead. Delta 2 4. This is Alpha 6. We have been compromised. I repeat, we have been compromised. Now heading to extraction point 4. Agora a gente tem um limite de tempo pra passar a fase. Seria 20 minutos no máximo. Mas dá tempo de passar assim. O lance é que... Quantas vezes a gente vai morrer fazendo isso aqui, né? Uma coisa também que eu queria falar, jovens. Tipo, esse lance de... Essa obsessão de acertar tiro na cabeça. É coisa de jogo, tá? É coisa de filme. Essa galera aqui de SWAT, de força tática. Próprios soldados, o próprio sniper mesmo. Não mira na cabeça, cara. Que diminui a chance de você acertar o cara. Eles atiram no peito do cara ali, numa área que estoura os órgãos e tudo. E já era. Isso é coisa... De entretenimento, entendeu? Nossa! Somente HS! Somente HS! Não é bem assim não, tá? É igual aqueles caras em filme que deita a arma de lado pra atirar, tá ligado? Fica atirando com as armas de lado, assim, tipo estilo. Mano, você tá tirando a mira completamente de onde você quer atirar, né? Você só quer fazer barulho. Tá esperando o que aí, amigo? Tá vendo? Target neutralizado. Da onde esse cachorro veio, meu Deus? Ninguém sabe. Estão atenção. AQUI! Põe o clima de por causa da porta em frente. O que é isso? 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 Zigue-zague! Hein? Nem doeu. Essa região é uma penetrativa, e não se acreditam, 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 e não se acreditam! Ah, tem um cachorro aqui, não vou atirar no cachorro não. Tem outro cachorro aqui, não vou... Ah, tem mil cachorros! O cachorro brotou, velho! Brotou! Não gosto de atirar em cachorro, velho! Ah! Podia ser opcional isso aí, né? Podia ser opcional isso aí, né? Ah! 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 Acho que eu gastei muita munição. Ah! Já laçou de vez. Doze minutos! Estamos quase lá! A extração está no outro lado da cidade. Isso aqui era o quê? Era um ginásio? É. Um ginásio. Uns cachorros ali... Tá, me ajuda aí. Só que agora eu estou sem... Agora vai ser um pouco mais complicado. Eu peguei uma arma também, AK-47, velho. Pra acertar de longe... Meu Senhor! Começado! Valeu! Agora é uma questão de sobrevivência, jovens. A gente vai ter que montar um acampamento aqui e sobreviver. Eis a questão. Eis a questão. Eis a questão. de longe de distância. Coloque-me lá atrás do ferro de ferro, onde eu posso oferecer suporte de sniper. Tá. Tem que achar um lugar legal aqui pra te deixar, meu amigo. Aqui. Coloque-me lá atrás do ferro de ferro de ferro. Ah tá, tem um lugar específico. Ficou mal. Ah tá. Achei que podia colocar em qualquer lugar. Beleza, agora eu vou plantar aqui umas armadilhas. E aguentar a barra. Tem segredo. Tную vez! Certo, gente. Temos um o seu lugar. Tão threshold nos casinos. Tomem-se. Tem boa netza. Tão desce. Tão desce. Tão desce. Tão desce. Tão desce. Vamos lá. Tão desce. Estão preparados para se engajar. Abre o fogo. Goto um! Got him Got him Got him Target neutralized O que é isso? 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 Um prazer üzere Agora! Sope, o jubilete está no barco! Sope, o jubilete está no barco! Move, move! Conversam entre si, é sempre para atualizar os objetivos das missões. Temos que ir para tal lugar, prepare-se, se escondam, vamos segurar esse local, não sei o que... Basicamente isso. A história ali, né? Aí, às vezes, tem alguma coisa... Espera aí. Cara, o Bryce meteu o cabeção na frente do negócio. Pois é, às vezes os caras até falam alguma coisa assim, para dar um andamento na história em si. É... Mas isso tudo que a gente está fazendo aqui, durante a campanha, esse formato de objetivos, de plantar as minas ali, estourar, de sniper, e mandar bazucadas, essas coisas... Tudo isso a gente vai fazer no reimaginado, só que num contexto diferente, entendeu? Sempre com um contexto diferente, mas a gente vai reviver... esses momentos... de uma outra forma. Aí vocês vão conseguir visualizar bem isso agora, porque eu estou postando... os vídeos juntos, né? E eu pretendo fazer do 2 e do 2 reimaginado, e do 3 e do 3 reimaginado. Só que não vai ser seguido, né? Mas sim, eu vou fazer, não se preocupe. Então eu vou pedir, cara, eu vou fazer. Mas eu sou o plástico, mas posso avançar. Eu posso não poder chegar no fogo. Eu estou pegando os sites de duxo por todas essas montanhas. Oh, só isso. Agora, onde eu vou chegar agora? Bravo 6, we're getting a lot of enemy radar signatures Try to land closer to the bottom of the hill to avoid a lock-on, over Oh, he's gotta be taking a pick We've just busted our asses to get to this health gate And now they want us to go all the way back down Roger, stand by for airstrike Forget it, Ted We've gotta get to the new health center at the bottom of the hill Now, go, take point, go We've gotta get to the new health center at the bottom of the hill Rose, to be advised, we're almost there, but we're low on fuel You guys have 3 minutes before we have to leave without you, over We're gonna get left behind! We're gonna get to the landing door! Bravo 6, this Falcon 1 standing fighter provide close air Cara, it's supposed to have hit aี่k I think nothing should be broken Target confirmed. Stand by for airstrikes. Got two minutes, over. I heard you guys need to fly out of here. Get on board. Move, move, move! Let's go, let's go! All right, we're all aboard. Go, go! Okay, we're out of here. Baseplate, this is Griffin-2-7. We got him and we're coming home. Ow. Well, we got that bastard. Still, he's not the one responsible for killing your marines. Sorry, mate. Imran Zakhaev, huh? The man's a ghost. Intel says he's gone underground. Well, I got a plan to find him. I'm listening. Daddy's boy. Zakhaev's son, commander of the ultranationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamerov has got a location on the kid. Ah, and the little punk will know how to find Zakhaev. The sins of our fathers. Huh, ain't it a bitch? The sins of the father. The sins of the father. The vehicle is directly on your head. No board can't lift off. Listen carefully. Vulture-1-6 we're in position. Bravo-6, this is Vulture-1-6. Vocês viram que o nome da fase é os pecados do pai, isso é um termo, uma frase né, bíblica, não é, os pecados do pai, dizem que o filho paga pelos pecados do pai, os pecados do pai recaem sobre o filho, mas você é estudioso da bíblia, não, ah você é super religioso, não, na real, na real mesmo, já que ultimamente eu tenho, é aberto bastante com vocês, principalmente no Instagram lá e tal, eu, nossa eu achei isso aqui era silencioso velho, olha o barulho, parecendo um chicote mano, na real jovens, eu não creio em nada, entendeu, eu não, não tenho fé, mas eu não sou um, digamos assim, um ateu catequista, eu não vou falar, ah eu não acredito em nada, porque eu não acredito em papai noel e coelhinho da páscoa, sabe, que menospreza a religião de quem tem fé, ou aquelas pessoas que dizem ter fé, que são, estão sempre em igreja, e aí quando conhece alguém que não tem tanta fé, fica falando, ah, você não crê, porque você vai pro inferno, são dois tipos de gente nojenta, né, eu não tenho fé, mas eu gostaria de ter, eu fico impressionado quando eu conheço alguém, eu tenho vários amigos, né, vários mesmo, digo até a maioria deles, que são religiosos de alguma forma, do seu jeito, né, aqueles que vão na igreja, e aqueles que não vão, mas tem fé do mesmo jeito, peraí. Ok, vamos fazer esse lugar, muda-se em um uniforme, muda-se em um dos inimigos, e doura os fogos. Camarov, eu preciso de seus homens no fundo se os carregos começam a fazer perguntas, só mantém-se em um tempo, até que nós nos encontremos a Zakaia, filho. Nós não temos muito tempo, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bravo 6, esse é o Vulture 1-6, nós estamos atrapalhando um convócio de inimigo que está indo ao seu caminho, eu conto seis veículos no convócio, por favor. Roger, ninguém atrapalha um golpe até que eu dê o ordem. Pois é, eu tenho amigos que têm religião e tal, e eu vejo isso com admiração, entendeu, porque eu gostaria de ter esse tipo de conforto. De acreditar que tem alguém se preocupando, alguma força superior preocupada comigo, com o meu bem-estar, e que quando eu morrer eu vou para um lugar especial e eu vou poder reencontrar as pessoas que eu amo. Pô, seria maravilhoso, cara, se eu tivesse essa certeza. Essa suit gemaakt. Essa suit diz ... Aprocessista. Stand by. Stand by. Smoke em. matou. . Ele vai ir na tower, estarei! Oh, porra! O Jogar está fazendo uma corrida para ele. Então, pegue o Kreeksa e coloque ele abaixo. Nós vamos lidar com o reenvolvimento dos inimigos para se atingir. Vá, vá! Bravo, time. Isso é Vulture 1-6. Eu estou atrapalhando o objetivo. Caramba, esse cara foi rápido. Esses líderes são conhecidos como os Cavaleiros do Apocalipse. A gente vai matando uns, capturando outros, e tem uns que não aparecem nesse jogo, aparecem só no próximo. Aí quando eu for fazer o complexo do 2 e tal, aí eu volto nesse assunto. Mas não tem muita coisa para falar, entendeu? Por exemplo, fala um pouco sobre o Gas aí que acompanha, o Soap e tal. Não tem muita coisa. Se você for procurar sobre a história do Gas, é mais a história militar do cara. Onde ele nasceu, o país de origem, aonde ele serviu, os feitos que ele teve como militar, até os momentos do jogo. Não tem uma coisa assim tipo, ah, Gas quando era pequeno, tinha um pai que era alcoólatra e uma mãe que... Não, não tem essas coisas, entendeu? Não tem esse tipo de desenvolvimento de história desse grupo aqui de soldados. Você gosta dos caras porque os caras estão te acompanhando desde o início, né? Estão contigo desde o tutorial, estão contigo, estão lutando contigo, várias batalhas. Então, você gosta dos caras por causa disso. Não tem alguma coisa no seu direito direito. Eu tenho que ir ao lado dela. Enfim... Eu gostaria muito de ter esse tipo de fé, mas, no momento, eu não consegui encontrar minha fé. Então, eu não vejo quem acredita como bobo ou inocente, nada parecido, entendeu? Eu vejo com admiração. Eu só consegui acreditar em uma coisa que tudo indica que não existe. Então, eu vejo com bastante admiração isso. Os dois tangos, questionem o carro de cor. Sim, tudo certo. Os hostiles movem ao longo do parque, para o bairro de cinco estrelas. Vulture 1-6, nós estamos tomando fogo pesado de uma posição fortificada no 5º. Vulture 1. Vulture 1. Projeto, vulture 1. Vulture 1. Vulture 1. Vulture 1. Pois é, aí os pecados do pai caem sobre o filho, porque se o pai morre por algo de errado que ele fez, o filho cresce sem pai. E o neto nunca vai ter um avô, entendeu? Não que todo pai do mundo seja fantástico, né? Tem muito pai de merda no mundo. Tem mais pai de merda do que mãe de merda. Existe muita mãe de merda também. Mas essa probabilidade do pai ser de merda é bem maior. Só que as pessoas que têm pais legais, qual é? Você sabe que é bem mais da hora você ter um pai legal, né? É bem mais da hora que crescer sem pai. Não adianta falar que, ah, eu cresci sem pai e me virei muito bem. Tudo bem, mas se você tivesse um pai, tenho certeza que você não ia achar ruim, não. Target na sua esquerda, um piso de abaixo. Tem um piso no norte. Você ia curtir bastante se ele fosse legal. Um bom pai que tivesse exemplo, te apoiasse nos momentos difíceis. Enfim. Target na sua esquerda está mais profundo do bairro. Peraí, eu tenho um piso. Ah, eu matei fogo, amigo. Sim, positivo ID. Ok, todos os targetos estão neutralizados. Você está bem para ir. Allá, movem no piso. Estou em volta. Sim, positivo ID. Target está no piso. Ele está todo seu. Descubra o piso. Agora, desculpe ele. Eu posso colocar uma na sua perna, Zoro. Não, você não pode riscá-lo. Pegue o fogo. Então, take sua arma e restaure-lo. E aí? E aí? Siga-se. Cid got de issues. Let's break his brother, sir. Prepare a son, sir. Come on. Oh, bloody hell. His son was our only lead, sir. Não esqueça de outro homem. Você não vai deixar isso, Alonso. Vamos. Nossos líderes, nos prostitutaram para o Oeste. Destruaram nossa cultura, nossa economia, nossa honra. Nosso sangue foi expulso em nossos filhos. Meu sangue, em suas mãos. Eles são os invadidores. Todas as U.S. e britânicas vão deixar de nos ir imediatamente. Ou sofrem as consequências. É bastante simples. Ainda vamos retirar a ferramenta de lançamento, ou não vamos reconhecer o mundo amanhã. Green light to halo. Charlie, team, go. Segundo drop chegando. Bravo, team, stay tight. Go. Ultimato. Regroup on me. Where's Griggs? No idea, sir. Bravo 6, Griggs just activated his emergency transponder. He's half a click to your south west. Over. We're on our way. Bravo 6 out. Let's go. Contact front. Enemy vehicle. Tempo down. Move. Estamos caminhando para a reta final, jovens. Enfimado. Target neutralizado. Enfimado. Enfimado. Target neutralizado. Tendo a oportunidade aqui com completos de rejogar esses jogos que eu sempre quis rejogar, né? É... Jogando esse código aqui, hoje, em 2023, depois de todos esses anos, a gente nota algumas coisas... Peraí. Tem um ponto de entrada através da porta da base. Temos um espaço para ir de lá. Diga-me quieto. Move. Um, vamos. This floor is clear. Move up to the second. I could have said that it was clean in the top. I had to wait for the bot to go there. So, go take a look. Ah! Nossa, matei. Meu Deus. Pois é, podendo rejogar o game hoje em dia, a gente nota algumas coisas datadas, que eu já falei, né? A gente sempre está testemunhando alguma coisa que é bem datada para os padrões atuais. Sempre relacionado... Sempre relacionado aí aos bots e o comportamento deles. Mas, cara, a minha opinião não muda. ... 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 Backup power in 10 seconds Standby 5 seconds Ok, we're through Bravo 6, 1 week for you at the rally point Out Roger, Team 2, we're on our way Out Get that fence out Final de novembro agora Eu não sei quando que esse vídeo aqui vai pro ar Mas eu imagino que quando ele for pro ar Já vai ter lançado até o MW3 Reimaginado, eu acho Não sei, porque eu vou gravando Esses negócios aqui, jovens Enquanto eu vou fazendo outras coisas Entendeu? Eu tô jogando outros jogos e tal Então eu não tenho uma data certa De quando um complexo vai pro ar Mas eu imagino Que vai aí em meados de novembro Creio eu E o canal faz aniversário Todo dia 30 de novembro Pra quem não sabe Fica sabendo, novembro é aniversário Do canal Eu mudo até Colocar o logo do canal Coloco o logozinho ali com uma vela Pra vocês saberem quantos anos tem no canal Pra quem não me acompanha desde o início Mais um ano Mais um ano Agradeço imensamente vocês por permitirem que eu exista Mais um ano Não tem um ano Contate o oeste de nós. Passou de novo, velho. Para. Aproveitando que vai lançar a GTA VI ano que vem. Eu devo começar a fazer os completos dos GTAs aqui também, tá? Em breve aí, devo começar com GTA III, daí eu faço do Vice, daí do Sam, do 4, o 5 eu não sei se eu vou fazer o completos ainda. Nada contra o 5, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É que o 5 é muito longo, né? Ele ia dar um vídeo, sei lá, de 30 horas, aí é meio complicado de montar o vídeo. Mas os outros é de boa de fazer. Vou começar pelo 3. Aí eu não sei se eu faço o 3 original ou se eu faço o 3 remasterizado, né? Porque tá com legenda em português. Eu sei que essa remasterização que teve aí não foi muito bem recebida, a galera não coletiu. Algumas coisas, né? Mas tá em português e tal. Não sei, vamos ver. Mas eu devo começar a fazer. Também tem Silent Hill novo. Ano que vem, Silent Hill 2, né? Remake. Aí eu tô pensando em fazer como eu fiz com Dead Space. Eu fiz o vídeo do Dead Space 1, né? Antes de lançar o Dead Space Remake. Aí eu tô pensando em fazer o vídeo do Silent Hill. Antes de sair o Remake. Vamos ver. Cara do céu, os botes não fazem... Nossa, mano. Nossa, mano. cala ai... vacilo cara cadê os bote mano que não ajuda, nossa os cara aguentar duas snipadas é osso em, muito osso porque essas porcaria vara colete mano, não adianta falar meu colete não percebe que não tem nenhum bote comigo, nenhum, fazendo nada bom ver que vocês conseguem, conseguem dar a cura de um O que é isso? Uh, temos um problema aqui! Outra outra! Outra outra! Uh, roger, Bravo-6. Os satélites estão atrapalhando agora. Pegue seu time dentro da faculdade e recolhe o controle de lançamento. Nós estamos trabalhando com os códigos de aborto dos russos neste momento. Outra! Está na hora, Capitão! Nós ainda estamos trabalhando com os russos para conseguir os códigos de lançamento. Nós deveríamos ter eles em breve. Continua! Outra! Bem, 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 bem... Bem na reta final! Vamos, vamos, vamos! Bravo-6. O Sniper-2 está agora em posição. Vamos dar o Sniper-2 para recuperar de onde estamos. Vamos, Freddy! Deixe-nos postos! Agora... Este é o Sniper-2. Você tem hostiles e armazão lento que você está indo para o norte. Eu sugiro que você tenha algum C-4 fora lá e a fronteira vai ter que deixar isso em casa. Vamos aqui. O Sniper-2. Vamos, Freddy. Vamos��ajoso com o Sniper-2. Vamos! Isso é um golpe! Mais uma vez, eu vou fazer isso! Boa! Aqui está bloqueado! Vá direto! Vá para o lado direito, mova! Aí! Vou morrer! Meu Deus, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Como é que mira? Como é que mira? Hum? Bala para o tiro! Vamos lá! Meio! Peguei! 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 Pronto! E aí, trota mais um monte. Tá, tem outro... Deixa eu vir... Deixa eu vir... Deixa eu vir! E aí? Poxa, não explodiu nada Caramba Caramba Nossa Agora vai, agora vai, agora vai Carol Caramba Provos 6, this is Strike Team 3, inserting from the northwest repeat, we're moving in from the northwest, check your targets and confirm, over Copy Team 3, we'll meet for the north end of our track, the event shops, out Team, give us a few seconds to cut through the vents Cutting, nearby Nosso intuito aqui é evitar uma terceira guerra mundial. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau. Acabou! A porta está vindo na linha agora! Oh, você tem que me assustar! Vocês não conseguem fazer isso mais rápido? Obrigado, senhor! Você pode tentar pegar ali se isso te faz sentir ruim. Ah, cheque, rapaz! Vou abrir a porta inteira para aparecer mesmo, né? Ah, apareceu aqui! 5 minutos! Team 3, o seu status? Over! Team 3 em posicionado no centro do centro da sala de controle. Estão por aqui. Você está com a ponte de alto? Afirmativo. Preparo para a brecha. Soap? Plata os explosivos. Vá! 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 Nossa, eles vão ficar parados aí? Acordaram? Vamos lá em cima. Vá! 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 Standby for confirmation. Standby. Standby. Bravo-6, all warheads have been confirmed destroyed in flight. We got a ton of debris, but most of it's landing in the ocean. Sir, check the security feed. It's the can. He's taking off. Captain Price, this is Gaz at the security station. They came in by trucks. I'm thinking we can use all of these to get the hell out of here. I'm sending you the coordinates to the vehicle depot. Roger that. We'll meet you at the vehicle depot. Out. Everyone follow me. Let's go. All teams, this is command. Recommend you exfil from the area immediately. Large numbers of hostile forces are converging on your position. Get out of there now. We got company! Enemy reinforcements moving in! Eu não lembro exatamente, mas eu acho que saindo da base aqui o jogo acaba, cara. Vai sair daqui, vai ter mais um confronto que o jogo acaba, se eu não me engano. A gente tá, sei lá, duas fases de zerar? Tipo isso. Essa fase aqui e mais uma? Não, aí tem um epílogo também, né? Tá muito, 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 muito no final. We're coming up the lift. Estou esperando. Você sabe, senhor, eu não gostaria de ter um golpe no Tecaev. Sim, vamos entrar na linha, meu irmão. Vamos encontrar nós primeiro. Ok, vá no truque! Vamos lá! Vocês vão ver. Vamos lá. Acabar. Vamos lá. Vamos lá. O Provo 6 não foi estrangido quando a sua cabeça foi fechada. A gente vai passar a luta de 18 minutos por 10 minutos. A gente vai passar a luta, a gente vai começar com 10 minutos. Tracto, mova para o lado esquerdo! Ação de perseguição e tal é a Uncharted, velho. As sequências de ação, assim, de Uncharted 2, por exemplo, assim, é, é, insano, insano, insano. Dá pra fazer um complexo do Uncharted 1, 2 e 3, assim, por exemplo, um vídeo só, porque eles não são muito longos, mas o 4 não, o 4 é longo, aí teria que fazer um vídeo só. Poderia fazer o 4 com a DLC, né? E aí Siga o que vocês estão assistindo? Ação de todos os outros! Ação de todos os outros! Ação de todos os outros! Ação de todos os outros, ação de todos os outros! Os outros outros, o que você está assistindo? Atenção com esse fogo! Atenção com 9 horas! Atenção! Atenção com esse fogo! Atenção! O Tio! Atenção! Uma das conquistas! Muita começa a roubar! Atenção! Atenção! Não se preocupe, saia do cara! Eu sei que não é emocionante, saca? Não prestem atenção que é os momentos finais mesmo, os minutinhos finais do jogo, é que você não morrer aqui, né? Morrer, foi só falar. Aí, se liga nessa cena. ... Nossa! Oh, que merda, velho! Matou o Gas... Matou o Griggs... E é isso. Curto e grosso. O jogo acaba desse jeito. Gas e Griggs são exterminados assim como se não fosse nada... E o jogo acaba. É isso. É isso. É isso. É isso. Você vai ficar bem, meu amigo. O governo russiano lançou uma declaração hoje confirmando uma série de testes nuclear em Centro-Russia. Mesmo que os líderes mundos estavam rápidos para denunciar a ação, os oficinos russos mantêm que os testes destruíram bem dentro dos protocolos U.N. estabelecidos. Weapons free. Tango down in section one alpha. Hostile neutralized. Keep moving. Pogging neutralized. X-ray down. Pogging neutralized. Vamos blurrer. Freeze! Get down! Get down! Peguei, caressa de volta. Target neutralized. Target neutralized. Stairway clear. For multiple contacts, target neutralized. Stairway clear. Hostile neutralized. Hostile neutralized. Hostile neutralized. Next way down. Stairway clear. Hostile neutralized. Now, would you fire up here? We're looking for a civilian. Stairway clear. Tazaj! Sh! Someone's on the bomb! If we don't have much time, we gotta guard them now. Roger that. Prepare to breach. A CIDADE NO BRASIL Todo o poder estrangeiro do nosso solo Somos Alcatala Somos assassinos Então lutamos sem lamentar Nós que criamos sem compaixão É a única forma de viver De morrer Como soldados NECO 3-1 para Charlie 2 encarregado Encarregado falando Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel Entendido, 3-1 Neutralizadores estão prontos para atacar Permissão concedida Coronel, temos um problema Já era, Laswell Já começou Não até eu disser Observador para 3-1, informe Chefe de estação Laswell, mandando tráfego O Barkov enviou um lote de gás de cloro Para o depósito dele Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos Para o urso que estão hoje A permissão para atirar continua concedida Mas não contra militares russos Não pode haver um incidente internacional Sem garantias de que o exército russa não vai reagir, Kent Entendido, Wallace Localize o gás Caminhões do comandante Barkov E saia da área da Maré de Lama Câmbio, observador Vamos nisso Começou Bom, agora a gente está indo para outubro de 2019 Com a reimaginação, né Do Modern Warfare Cuidado Escutando dois Procurando pela gente Dois mercenários sem uniformes Abatido A área está limpa Copiado Tomem posição e vamos ver nossa situação Eco-3-1 para Viking Azul-5 Preciso de fogo Aguarde até a confirmação do alvo Copiado, 3-1 Fiquem esperando Bora fazer reconhecimento da área E ver se não tem militares russos aqui Veículo chegando no portão principal Caminhão de transporte médio Transporte para o gás Veículo em movimento Veículo de patrulha Externos Segurança Alvos válidos Nenhuma presença militar russa Manda a brasa Sia Viquinha azul 5 Aqui é Eco-3-1 Tropas em campo aberto Portão Sul Autorização para atirar Entendido, 3-1 Alvo avistado Armas em ação em 5 segundos 5 segundos Uau Eco-3-1 Eficiência total no alvo Fiquem em SA-RPB Boa caçada Chebendo uma, Viking Vamos assumir daqui Atenção Vários inimigos a pé Segura Deixa eles se aproximarem Se não, encontre eles E se não, o general Usa Se não, o general Se não, se não Limpo Sia, o gatinho mais rápido do oriente Parece que alguém estava brincando com fogo Bem do peito deles Traficar esse tipo de merda Agora a gente tem não só Muitas cinemáticas Para explicar a história Eu não vou ter que ficar Tentando decifrar a história Para vocês, né Agora a gente tem cinemática Tem diálogo Tem personagens e tal Assim Que se desenvolvem Durante a campanha Queimado Eu vou ter menos espaço Para falar, tá Acaba com a guria deles Mas eu vou falar Só quando é cabível Para não atrapalhar A imersão de vocês Acabou Acabou Saindo às cegas Beleza, agora vai iniciar o confronto E eu posso E eu posso falar aqui Bom, como eu comentei O jogo é de outubro de 2019 Ele teve média 8 Nas reviews da época Criticaram a campanha Tipo assim Não o gameplay da campanha Que vocês vão perceber Que esse gameplay da campanha É muito legal Mas a história Da campanha E a gente vai discutindo No decorrer O porquê Mas esse jogo aqui Para quem não sabe É o COD De maior sucesso Financeiro Da saga Ele vendeu 30 milhões de unidades Por quê? Porque MW Trilogia MW original É A trilogia de maior sucesso De COD E quando eles disseram Que eles iam voltar Né Com essa Reimaginação Né Lógico que a galera Pirou Pirou forte Forte, forte, forte E A história acabou Sendo alterada Demais Né Na verdade Tem nada a ver É outra história Mudaram tudo Aí isso acabou decepcionando Muitas pessoas Então claro Tiveram críticas também Algumas coisas do multiplayer E tudo mais Mas na questão Uma média 8 É uma média alta Então o jogo foi Bem nas reviews Não mal E vendeu 30 milhões De cópias O que é um número absurdo E aquela coisa que eu já falei São 30 milhões De cópias Meu Deus São 30 milhões De cópias Mas não são 30 milhões De cópias Com preço cheio É que nem todo mundo Faz pré compra Ou compra no lançamento Tem gente que compra Depois que entra em promoção Somando tudo Que vendeu Até com as promoções De 15, 20, 30, 40, 50% O total São 30 milhões De cópias Mas não importa Se é com promoção Ou sem promoção 30 milhões São números absurdos Para qualquer Jogo Imaginável Então sim É o maior sucesso Da Saga COD Recarregando Vamos Andando Limpo O gás deve estar lá dentro A não ser que seja tarde demais Limpo 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 Pode ter químicos dentro Coloquem as máscaras Vamos nessa Que merda é essa? Cortaram a luz Usa as lanternas Comigo Está o maior brilho aqui Olhe isso Quem tiver cortado a luz aqui Nem vou falar Merda Está vendo isso? Ache ele Contato Foi meio filme de terror Isso aí Exagerado Uma das coisas Que eu mais gosto Desse Desse Código Dessa Dessa campanha São esses momentos Assim Entendeu? É muito É muito bem feito Esses momentos Assim Que você liga A lanterna E vai Sabe Em furtivo Assim Com o pessoal Invadindo É muito massa Você bota a visão noturna E tal É bem massa Dá uma imersão legal E aí Quando você assiste Né Vocês estão assistindo Em um gameplay De um jogo Mesmo que remasterizado Né E aí Vocês pulam Para um jogo moderno Assim Aquela porrada gráfica Né Bem mais evidente Assim Vale é limpa Vamos ligar essa energia Jogar uma luz Achar o gás Entendido Luz chegando A luz voltou Temos um problema Existir a ação Do exército russo Spetsnaz 3-1 para o observador Os mercenários do barco A opção do Spetsnaz Tem gente do exército russo N.E.A A gente tem que sair daqui Negativo O comando quer a missão cumprida A escolha não é nossa Nunca é 3-1 câmbio Desligo Vê se era isso Que a gente estava procurando Vou preparar os caminhões Para evacuação Ok Bingo Gás identificado Alto e claro 3-1 Peguem o gás E voltem para a base Entendido Saindo daqui Todas as estações A gente está a caminho do PE Atenção em seus setores Bom trabalho Alex Se juntem no ponto de encontro Para evacuação Observador para o mesmo Alex Estou contigo Estou contigo Quem são esses Nós imitá-la. Fala! 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 Eco-31 para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo o caminho para a instrução. Câmbio desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa? Coronel? Laswell? General, meus homens... Lawrence, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro. E armas químicas agora estão à solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor alianço. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. Marguerite. O que é o Jornal? L'Azwell. Onde você está? Ocupado. Estou com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas. Podem estar em Paris, Nova York... Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrick, câmbio. Atenção, fã branca. A descrição bate. São eles. Sabre para a corvo, veículo suspeito indo para o norte. Seguindo. Entendido, seu ataque se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora. Eles estão aqui, irmãos. Eles chegaram, vamos. Não se mexe. Polícia, parados. Mãos ao alto. Já. Para o chão, para o chão. Acorda. Não vou repetir. Estão indo. Vem. Arma, arma. Não. Porra. O Brook já era. Pegaram ele. Que porra está acontecendo aí. Houve uma explosão no Piccadilho em cerdos. Deram tiro. Policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui agora. Que é da rádio. Olha o que fizeram com a nossa casa. Não tem coisa de novo. Vamos nessa. Tá. Agora vai começar. Tiroteio de novo. Vamos lá. Esse jogo aqui. A galera esperava que a gente fosse reviver os acontecimentos lá. Com o Gas. Com o Price. Com o Soap lá do MW1 original. Só que. Nessa reimaginação. E com a tecnologia nova. A gente ia ter oportunidade. De poder reviver aqueles momentos lá. Que eram clássicos. Com a tecnologia atual. Com cenários mais amplos. Com algumas adições. Com cinemáticas. Com um protagonista falante. E tudo mais. Mas não. Eles. Fizeram guerra moderna. Eu vi o diretor falando que eles queriam fazer uma guerra moderna. Moderna. Tipo. Um novo moderno. Não um moderno. Para 10 anos. 10, 12 anos atrás. Um moderno moderno. Então eles mudaram os cenários. Eles mudaram os personagens. Eles mudaram a história. E eles pegaram trechos de situações que aconteciam no MW original. E aplicaram aqui de alguma forma. Tipo. A morte vem de cima. Pegaram trechos de fases. E aplicaram aqui. Sabe. Nesse novo contexto. Então. A gente não joga com o Soap. Né. Aqui. A gente joga com o Alex. Que foi da primeira fase. E com esse Kyle. Na segunda fase. E esse Kyle. Seria uma reimaginação do Gas. Que morreu lá no. No final do. Do anterior. Do 1. Então esse Kyle. É um Gas reimaginado. E o Alex. É um novo cara. Então. É um novo grupo. Tem o Price. A gente vai encontrar o Price aqui nessa fase. O Price é o Price. Eles não mexeram. Porque eles. Né. Mexendo o Price. Aí o buraco ia ficar mais embaixo. Mas no resto eles mexeram tudo. Então a gente tem o Kyle. Gas. O Alex. O Price. Que é o Price. Mas não é totalmente o Price. Tá. Ele é um Price mais suave. Assim. Um Price mais. Tranquilinho. Mais. Não é tão hardcore. Quanto o Price original. O que também já era esperado de fazer. Né. O Price interrogava uma pessoa. A pessoa dava informação. E mesmo assim ele matava o cara. E aí vai entrar uma personagem nova. Que quem não viu. Eu vou deixar vocês verem quando ela aparecer. Então o grupo agora. São três caras e uma mulher. A gente perdeu o serviço. Corfo. Aqui é sobre dois. Cadê a porra do exército? Dois. A equipe de assalto do exército foi mobilizada. Sem tempo estimado por enquanto. Vamos indo. A dublagem dos personagens principais é ótima. Ótima, ótima, ótima. Alguns personagens secundários que tem a voz horrorosa. Mas os principais. É muito bom, cara. Ai, homem bomba. Corfo, só abre dois. Policiais abatidos fora do canto. Olha a lenda aí, ó. Capitão Bryce. Sargento Garrick. Dá comigo. Essa cena é massa. O que vai acontecer agora? Se liga. Nos ajudem. Sargento, vem aqui. Me ajuda. Eu não sou um deles. Estações, tem um homem com uma bomba barrada, matei a distância. Eu não quero ir pra casa. Eu não quero ir pra casa. Eu não quero ir pra família. Dá pra desarmar? Tô tentando. Deixa eu ver meus meninos. Vai explodir. Acabou o vento. Eu tô conseguindo. Me ajuda. Me ajuda. Peraí. O que tá fazendo? Não. Não. Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Tá ferido? Tudo bem. Salvou vidas hoje, Sargento. Não era pra ter acontecido dessa maneira, Senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados pra que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos de lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, Capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando. Mas nunca como. Rastreamos essa célula por semanas. Tinha inteligência sobre isso. Tem alguma, Senhor? Ah, Garrick. Você tá comigo. Alcatal assumiu a responsabilidade. Sob ordens do lobo no Ursi que estão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Use o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Price? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. Há 48 horas, terroristas roubaram o carregamento de gás russo. Só Alcatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Alcatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Alcatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do general Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Orzequistão, Alex. Me segue. Esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos emposcá-los. Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. E distrair a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo. Se a gente continuar assim, não vai acabar bem. Se preparem pro ataque à base. Fique bem. Alex, pegue esses explosivos. C4 com detonador remoto. Valeu. Cuide da minha irmã. Boa sorte. Você também. Alen. Ramsara. Yala. A Merck. Zala Mercafu. Alex. Põe isso aqui. Essa Farrah é a última integrante do grupo principal. Como é que eu tô? Vai servir. Tarik. Qual a situação? Tem russos lá fora. Eles vão atirar se virem suas armas. Se atirarem, nosso plano vai por água abaixo. Alex, não vacila com essa arma. Esconde ela dos russos. Me segue. Por favor. O que eu vim de errado. Se tiver. E eu deixo. E eu acho ela gata demais, cara. Meu Deus do céu. Ela é muito gata essa Farrah. O único comandante de estes territórios. As forças do barco que ocupam a cidade inteira. O barco nunca aparece? Quase nunca. Ele fica escondido enquanto os outros fazem seu trabalho sujo. Que tipo de trabalho sujo? Castigo. Homens da linha de trabalho. Mulheres para os caminhões. Olha a dublagem horrível. Tá vendo? Homens pra lá. Mulheres pra quem? Faz uma voz de um soldado aí. Homens pra lá. Mulheres pra quem? Ficou bom? Ficou. Não, não ficou não, irmão. Olha o controle. Descarregando pra variar. Descarregando pra variar. Pois é, a Farrah vai entrar. Ela tem bastante destaque aí na história. Consegui, cheguei. Vai pra esquerda, pelo beco. Viu aquele soldado? Tá. Se aproxima dele, devagar. Chama a atenção dele. Acaba com ele. Sado-dei! Sado-dei! Tom! Karim? Se cuida, irmã. Você é esperto. Ótimo. Mantenha sua arma escondida. Vamos. Tenham contato os apóstolos em frente. Vão ter mais explosivos pra gente. Uma explosão ainda maior vai tirar mais forças da base russa. Meta! Os soldados de Barcov encontraram meus contatos. Já devem estar mortos. Não posso fazer barulho. Preciso de um silenciador. Encontre um filtro de óleo. Vai silenciar sua arma. Confira nos carros do civil. Vou ficar de guarda. Esse país aqui, chamado Urzikstão, é um país inventado islâmico, tá? É totalmente inventado. É uma guerra fictícia em cenários fictícios, tá? Eles não tiveram coragem de colocar... Isso vai servir. Ninguém aqui pra... Pra não magoar os sentimentos. Porque as pessoas estão muito sensíveis hoje em dia. Não pode magoar. Então, inventaram um país, inventaram uma guerra, e é isso. Isso aí foi... Mais viajado que não sei o que, né? Só que a Farrah, antes vocês pensarem... Ah, ela é uma... Mulher forte, empoderada e chata. Não, ela não é chata. Ela é uma personagem bem legal, tá? Ela é bem legal. Lógico que dão aquela forçada pra ela poder... Né? Ter o destaque dela. Não adianta. Eles forçam mesmo uma situação. Ainda mais num país islâmico, véi. País islâmico. Ela é uma líder rebelde, onde homens vão a seguir. Num país islâmico. Não, né? Mas de boa. Tem que desligar o cérebro e aceitar. Só que ela não é chata. Devo pontuar isso. Ela não é chata. Me segue. Vou liderar. Se desafiar o gênero Barton, vai servir de sempre pros demais. E eles vão colocar aí os russos como inimigos, né? O que é isso? Por favor, ela só tá assustada. Baixem as armas. Eu sei o que ela é. Você já entendeu por que a gente faz isso? Vão ser enforcados porque não quiseram obedecer. Olha só pra eles. Vou mandando. Agora eu te pergunto. Quem que costuma tretar com os países... Isso é um verdadeiro crime de guerra. Árabes. Quem que costuma tretar, né? Pois é. Aí os caras me põem russos pra tretar com os caras. O que podemos fazer? Cumprir nossa missão e pôr um fim definitivo na crueldade do Barkov. Vai num Iraque da vida, num Afeganistão da vida, num Irã da vida e pergunta... Quem que eles odeiam mais, americanos ou russos? Barkov tá mandando helicópteros. Se a gente derrubar eles, mais forças vão sair correndo da base. Não dá chance pra gente acabar. É o dublador do ioga dos Cavaleiros do Zodíaco. Não há juízes, nem jurada. Apenas crime e castigo. Sob meu comandor, iremos eliminar esses revoltosos um a um. E criar uma lei de seguro para trabalhar e prosperar sobre minha autoridade. Por aqui, trabalhadores. É, eu acho que vou ter que atirar, né? Essa revolta só traz guerra para o paciente do cidadão e o cidadão. E que são? Achei que tinha dado errado. Achei que... O barulho ia dar missão falha, mas não deu. Segue o baile. Eu nunca, nunca, vou ser expulso desta terra por um exército de ladrões e terroristas. Vamos erradicar esses intervencionistas e manter esse território para sempre. Ainda procurando uma saída por cima. Vai pelas escadas. Para. Tem um guarda em cima das escadas, lado esquerdo. Deixe olho na multidão. Pode eliminar qualquer tipo de ameaça. Você tem reflexos de gato. Engraçado, prefiro canho. Explosivo plantado. Isso aqui vai causar uma senhora distração. Esse é o plano. Agora vai para um outro helicóptero. Essa missão aqui vai casar com uma do... Do original. Guardas na entrada. Se for para atacar, então não assista. Que é um dos momentos mais icônicos do original. É representado aqui, encaixado nessa missão. Bom dia. Estou trabalhando. Esquenta com eu não. Vamos dar um exemplo aos que se recusaram... Carregando o Preda para meter na cabeça. Estes inimigos são amigos. Seus parentes. Esses conspiradores estão destruídos. E cometendo atos atroces contra o nosso povo. Cara, o jeito que esse bar cobre é representado é um jeito errado, mano. Esses líderes não falam desse jeito, sabe? Eles não são calmos para se expressar. Eles instigam as pessoas, tá ligado? Eles fazem uns discursos assim mais... Com mais energia, sabe? Tipo assim... Ah, porque eles gesticulam muito. Batem na mesa, batem na... Sabe? Eles buscam fazer com que as pessoas fiquem pilhadas. É igual discurso de jogo, pré-jogo. Os caras vão jogar basquete, vão jogar futebol, jogar sei lá, qualquer coisa. Futebol americano. E aí os caras falam... Vamos lá, vamos comer a bunda de todo mundo. E não sei o que, sabe? Cagas prontas. Aí os caras ficam... Tipo isso. Tá muito suavão esse discurso do cara aí. A Rússia é sua aliada. Podemos ser parceiros aqui. Juntos, podemos manter uma frente unida contra o ocidente. Se vira para chegar até aqui, a área. A área está ali. Chegou aonde? Explode isso. Explodiu. Maravilha, Alex. Muito bem. Agora por aqui. Espera. Para a esquerda. Seguro o dedo. Olha, deu certo. Tropas estão vindo da base, correndo para defender. Certo. Os caminhões deles estão expostos. Vamos destruir eles, sabe? Debaixo do caminhão. Debaixo do caminhão. Tem mais vindo. Fica perto. Um presente de despedida. Para quando voltarem. Que dineroso da sua parte. É uma pena perder o show. Mas a gente tem que continuar o ataque antes que seja tarde demais. Reconhecem que missão que é essa? Do original? A próxima rua vai levar a gente de volta para os túneis. Debaixo do tarique. Merda! Cara, como é que explodiu um trem do nosso lado, velho? Era para a gente... Tá, tá bom. Era para a gente ter voado com essa explosão. A mulher encostou no caminhão e estourou o caminhão do lado dela, velho. Lembraram agora? Que missão que é essa? É a do sniper. Não mexe a cabeça. Do original. Passar por debaixo dos caminhões. Ficar seguindo alguém. É lógico que a missão do sniper é bem melhor que essa, mas essa aqui é legal também. Não mexe. Atire nos dois. Bom trabalho. Protonion, rápido. Deve ser mais deles vindo. Tá bom. Olha, reforços da base. Nosso plano funcionou. Que bom. Para. A porta do Tariq está aberta. Cadê o Tariq? Morto. Ele nunca abandonaria seu custo. Vamos. Barra limpa. Vamos voltar. Até Hadir. Vocês perderam bons homens hoje. Esse é o custo da guerra. Vamos tomar a base do Barkov para que suas mortes não tenham sido em vão. Vai ser um combate feroz. Vai mesmo. Mas o Hadir tem um plano. Agora você está na minha casa, Alex. Eu montei um negócio em cima da base do Barkov. Para ficar de olho neles. Amigos perto. Inimigos mais ainda. Já te falei que temos o nosso jeito. Nada de granadas. Vamos improvisar. Nada mal. Acha que a gente está na guerra só com paus e pedras? Vou levar essas belezas para o canhão, tenente. Rápido, primo. Sim, tenente. Se os russos só entendem a linguagem da violência, então é isso que terão. Barkov tem uma porta aérea. E agora nós também. Essa fase aqui é muito massa. Acho que é uma das melhores do jogo. Aviões ERR carregados por C4. Eu falo, hola, Mr. Adir. Boa. Manda a segunda depois que entrarmos. Preparados? Sim, comandante. Vamos voar. Alex, voe para bater nos helicópteros deles. Beleus. Sem problema. Pronto. Boa embaixo. A base aérea fica em frente. Vamos pilotar um dronezinho para matar pessoas. Finita à vista. Destrói o helicóptero. E livre. Vê o helicóptero está quebrado. Boa noite. Bom voo, irmãos. Vamos descer. Perímetro da base aérea bem em frente. Segunda equipe vai cobrir a gente com o canhão. 3-1 para o observador. Forças locais estão avançando pela base de barco. Preciso de suporte aéreo de proximidade. Entendido, 3-1. Estou mandando um avião atilhado para sua posição. Aguarde. Entendido. Fique a postos. A gente vai atacar os arsenais deles, pegar as armas e depois o canvoé. Primos, a gente luta para libertar o Urziquistão e reaver nosso país. Pelo Urziquistão. Pelo Urziquistão. Tirem com o canhão. Eu tenho a impressão que esse Alex acaba meio que tendo sentimentos pela Ferra, apesar de não desenvolver nada. Mas é a sensação que dá. Nossa, essa arma aqui eu detesto, velho. Eu detesto. Fiquei com o canhão. Tá, é para acabar aquele copo não, mas eu vou matar os caras, né, vou usar outro. A gente fica exposto quando a gente usa isso aqui, entendeu? Se eu não ter certeza que tá de boa ali... A gente fica exposto quando a gente usa. E aí, fora, fora! O inimigo não tem nada! Por que você não usa? Por que tem que ser eu? Estou envolvido no meio do negócio aqui. Usa avião, usa avião, estou mexendo aqui. Você não é um trono, Luzanes! Eles estão trazendo repartos! Nesse jogo aqui, eu acho que não tem inimigo infinito, tá? Não é igual o MW original, que tinha uns trechos ali, que eram infinitos, cara, eu acho que isso aqui não rola, tá? Nesse MW. Tanto que eu não sou obrigado a usar os drones, eu posso seguir na manha. Ah, ferrou, 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 morri. Surpresa, mudinhos! Tô de olho no arsenal, edifício vermelho. Venham até aqui! Não tô ouvindo ele! Alex, mais um avião pronto! Estranho, juliano! Meu Deus! Primeiro a sinal limpo! Estranho, por favor! No prédio! Vamos! Vamos! No prédio! Já foi! Espere até a próxima onda! Pista do outro lado do portão Todo mundo, pra lá Não abrem Continuem É lá, né? Precisamos atravessar É a única maneira de chegar na pista Eu sei o que fazer Eu vou arrombar 3-1 para o observador Estamos indo pra pista Onde está aquele suporte aéreo? É doce Alex, mais aviões pronto Tá, tá Ah, tá Fui eu Tá brotando-se E aí, deu bom ou não? Fez até silêncio Tá brotando-se Tá brotando-se Tá brotando-se Da O cara trempelefa do lado do fogo, mano. Tem um helicóptero chegando. Onde está o último arsenal? No hangar, do outro lado da pista. Quando a gente tomar, a base vai ser nossa. Entendido. É, não dá para passar por aqui. Estoura, cacique. Vem com eles! Continuem avançando até o galpão! Irmigo! Perce a porta! Para o galpão! Vamo! 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 Nossa! Alguém tacar uma granada, que já era. Meu Deus! Nossa.... Meu Deus! Falei que essa fase era massa? Dá uma emoção, né? Dá uma emoção, dá uma empolgada. Ah, morri. Muito bom. Tô ouvindo eles. Alex, cuida da porta. Me proteja. Trancada. Alex, me ajuda a abrir. Aqui, Alex. Um, dois, três. Último arsenal assegurado. Suprimentos aqui. Rápido. Os reforços inimigos estão voltando da cidade. A batalha não acabou. Vamos nessa. Eles cortaram a energia. A gente vai ser encurralado. A gente vai ser encurralado. A gente vai ser encurralado. Sim, o banco é esforço. O que você quer é? É um forte, que novo. Por baixo. Vai mais tanto, que eu não vai estar. Perto daqueles barris. No ar. Um helicóptero! Nossa, imagina você sentar o dedo no gatilho num trem desse e matar as pessoas como se não fosse nada, como se fosse formiga. Cada um que você tá atirando ali é uma vida, é uma pessoa, é um pai, é um irmão, é um filho, meu Deus, meu Deus do céu. Então você também caça russos. Só os ruins. Hoje foi um grande dia pro urso e cristão. Obrigado, irmão. Somos uma boa equipe. Sim, ganhamos tempo. Mas o Barkov vai retaliar. Nós também. Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Zikistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Zikistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. Essa missão é massa pra cacete também, velho. É bem Rainbow Six isso aqui, SWAT. Dá uma empolgada legal também. Bravo 6. Se movendo pelo Jardim dos Forços. Bravo 6 aqui é Alpha 2. Me preparando pra entrar no Big West. Entendido. Davos 6. Se movendo pelo Jardim dos Forços. Vou pegar a falheira. Silêncio. Estão trabalhando com um grupo ultranacionalista. Vão executar operações no Leste depois dos ataques. Confia no Lobo. Sabe que eu confio. Acabe com eles. Não foi um fracasso. Seus irmãos se sacrificaram por isso. Mada. Seguro. Alpha 3. Entrando pela porta da frente. Massa, né? Eu acho muito massa. Alvo derrubado. Alvo atrás da porta. Dois abatidos. Copiado. Segue se o andar tá seguro. Primeiro andar protegido. Comigo. Vocês podem tá pensando assim. Zangado, você matou a refém. Não, eu não matei a refém. A mulher é terrorista também. Se eu tivesse matado o cara, a mulher ia tentar pegar a arma do cara e atirar em mim. Pra vocês, indo pro segundo andar. Acontece as vezes. Eles fingem que se entrega. Tipo, não, 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 tira não. Tô de boa, tô de boa. E quando você vacila, ele vai lá e cata uma arma e atira em você. Do outro lado da... Nossa! Tá vendo? Espera. Cara, parece filme de terror, mano. Livre esse andar. Andar protegido. Brás escadas. Pra vocês, tomando o terceiro andar. Oh, essa mulher é inocente. Só atirar nela da Game Over. Lembra esses guardos. Bote entra assim, o inimigo finge que nem existe, velho. Último andar. Vai na frente. Trancado. Tente capturá-los vivos. Abaixa, flechão, flechão. Por favor. Eles iam me matar. Não se mexe. Me drargaram aqui. Mata elas. Meu Deus, precisa parar. Limpo. Todas as equipes, prédio protegido. Iniciar a VAS. Ah, puta merda. Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a abatemos. Fizemos a coisa certa, senhor. Pode ter certeza. Temos a localização do lobo. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ua. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o hospital Ramazanur-Sikistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Eco-3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado. Comandante, a Alcatala estava atirando no hospital. Está tudo quieto de novo. Mashi, mantém a gente atualizado. Meus soldados confirmaram que o hospital está sob ataque. A Alcatala está usando os civis como escudos humanos. Estão protegendo alguém. Ou algo. Quanto mais se descobre... Área limpa, irmã. O Hadir é o nosso melhor atirador. Pode confiar nele. E no meu pessoal. Os fuzileiros querem uma fatia. Eles vão liderar o ataque. Já disse que a gente ia ajudar. Está cumprindo a sua palavra. Eu não faço isso para cumprir a minha palavra. Os invasores do meu país mandam a mínima para a vida humana. O gás mata tudo. Até a comida dos nossos jardins. Se você usa essa tática, é meu inimigo. Sem exceções? Nenhum. A Alcatala trouxe fama negativa para o meu povo. E pagamos caro pelos crimes deles. Quero ver o lobo sendo punido. Vou me certificar que você vai estar na embaixada para trocar com o Press. E você? Para onde vai quando isso terminar? Para onde me mandarem? Não tem escolha? Não é bem assim. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. E quanto a você e seu pessoal? Ficamos aqui até o amanhecer. Vou cobrir o canto aberto. O hospital fica no fim da estrada. Meio quilômetro. Vou chegar com os fuzileiros. Eco 3-1. Sargento Griggs. Positivo. Me chame de Alex. Sem locais nessa. Não é minha decisão. Você é Karim? Sim. Bom trabalho com os russos. Dividimos amigos e inimigos. É voo. Feito. Puxa o fac. Não dá limite. Como nessa, Alex? Timon Dork. Hora de arrebentar tudo. Vamos ver que aqui tem muitos alvos. Olhem as janelas. Os mocinhos parecem vilões por aqui. A coisa tá feia. Sigam o blindado e fiquem por perto. Viper. Onde você tá? Viper tá indo pro norte até o ponto de controle. Eu marro. Um, dois. Sem palma. Vou te sentir o cabelo de dentro. Melhor já encabando as comas. Tem armadilhas ao fogo, Sargento. E aí? Tem jogo. Consegue desarmar? Certo. Deixa comigo. Dividimos. Finta cortada. Vamos nessa. Sigam o blindado e fiquem por perto. Hoorah! O que vocês estão achando do gráfico dessa reimaginação? Eu tô achando um gráfico bonito, cara. E a violência também eu tô achando bem legal. Às vezes quando você atira ele faz... Bem gostosinho. Bem legal. Eu acho que podia ser mais violento do que já é. Bem mais. E... É aquela coisa, né? O que incomoda demais em COD, velho. Sempre me incomodou. Sempre. Por mais que eu goste dos jogos, assim, de alguns, né? Como eu falei, nesses últimos anos aí, COD tá difícil. É... Por mais que eu goste, cara. O que faz muita falta em COD é a destruição de cenário, velho. A gente sabe como o BF é. Como o BF funciona nesse aspecto. Um dia eu vou fazer o completo isso aqui do Bad Company pra vocês. Meu Deus do céu, cara. Pra dar um choque de realidade pra quem nunca viu. BF sempre foi muito além nisso aí, cara. E isso sempre fez falta, na minha opinião. E ainda faz. Tipo, um jogo desse aqui. Tá bonito, tá bacana o visual e tal. A vegetação não tá tão legal. É meio tosco. Mas não tem destruição no cenário. Não cai a árvore. A grama não estoura. Sabe, os blocos de concreto ali não saem voando. Isso faz uma falta, velho. E eu digo que faz falta, cara. Porque COD ganha muito dinheiro, Jonas. Sabe, é como você ter uma empresa onde você ganha muito, 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 muito dinheiro. Tem um público que é muito, muito, muito fiel. E você não investe, cara. Você não investe. Você sempre dá o seu mínimo. E o público dá o seu tudo. E tá ótima essa relação. Eu dou o mínimo, você dá o máximo. E vamos seguindo. Segue o baile. Show de bola. Saca? Eu acho que os caras podiam investir muito mais num motor, assim, revolucionário. Mas os caras não fazem isso porque eles não querem que custe muito o jogo pra produzir. Nem demore muito. Que todo ano tem que ter. E as pessoas não acordam. Não acordam. Imagina esse jogo aqui, desse jeito, com destruição de cenário ferrada, velho. Tá louco, ia ser lendário, mano. Tá ficando com a lista de jogos, assim, inesquecíveis. Ninguém entra, beleza. Lembram de Black, que eu fiz o completo? Do Black. Lembram da distribuição do cenário do Black? Pois é. Lembram da época do Black? Pois é. Tinha cenário do Black, assim, que caia todas as paredes, velho. Todas as paredes. Meio... Meio... Nossa, o cara... Eu não aguento o bot levantar e botar a cabeça na frente, velho. Vamos se reunir no hospital e achar o homem que chamam de louco. Timon-1, 2 para Red Hammer 7. Estamos sob fogo de soldados que estão defendendo a entrada da sua hospital. Podemos com pressão imediata. Vamos. Entendido Timon-2. Reverabitou aquela posição. Algo localizado. Aguarde para perigo pro. A passagem está limpa. Autorização para atacar. E esse lance de levantar a cabeça, passar na frente do fogo amigo. Quando eu estava falando... Quando eu estava zerando lá o... O MW original. Eu estava falando sobre filmes, né? Aí eu falei vários filmes pra vocês. Aí eu falei sobre o nascido 4 de julho. Lembra que eu falei? Eu falo lembro porque... Às vezes vocês demoram... Uma semana, duas semanas pra assistir o vídeo inteiro, né? Às vezes até um mês pra assistir. Às vezes vocês assistem 10 minutos por dia aqui na hora que vocês vão... Lançar um barrão no vaso. Aí, ah, vou assistir lá o... O completo do zengado. Vocês vão assistir 10 minutos. Ou na hora que vão almoçar, né? Senta ali na... Na mesa ali da cozinha. Bota o celularzinho ali. Assiste 10 minutos, 15 minutos do negócio. Na hora de descanso do almoço. Então... Vocês não vão assistir esse vídeo aqui numa lapada só. Vocês vão levar dias pra assistir. É por isso que eu estou falando. Lembra? O personagem do Tom Cruise... Ele é atormentado por isso, entendeu? Porque tem um momento do combate. O combate tá muito frenético. E ele acaba matando um outro soldado americano. Que ele conhecia. Que é uma coisa que acontece muito na guerra, jovem. Você matar o próprio amigo. Tipo... Como é que você vai identificar? Não fica com essa aura vermelhinha. Fica com a mira vermelha quando tá sobre o inimigo, não. Às vezes... No susto... Você segurar o gatilho. Pra não pipocar o cara que aparece. Pra poder checar... Que realmente é inimigo. Você tem que ser muito frio pra isso. E aí no... No calor do combate, mano. Às vezes você senta o dedo e você mata um amigo. E aí o Tom Cruise fica... Aterrorizado com isso. Um dos vários problemas que ele carrega no filme. E aí o Tom Cruise fica... E aí o Tom Cruise... E aí o Tom Cruise... Nossa, quase matei o enfermeiro. Nossa, eu nem vi isso aqui. Vem o visual. Vamos indo. Entendido. Vem o visual. 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 Vai ser uma emboscada. É melhor dar uma olhada neles, em todos eles. Senta aí, porra. Droga. Senta, senta. Timon-3, aqui é um, dois. Qual é a sua situação? Vai na frente, 3-1. Ele tem uma arma. Um, dois, para Timon-3. Informar a situação. Timon-3 não responde, sargento. Merda. Encontrem eles. Vamos indo. Cobertura. 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 Com essa arma aqui, eu não vou acertar de longe, mas nem feito. Galata, pegamos ele. Na cima, na cima. A MNT inimiga tá recarregando. Ele tá exposto. Coneu mudá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai morrer por causa dos seus bombardeios e suas guerras por procuração. O que você está vendo, 3-1? Lobo identificado. Três fuzileiros reféns. O lobo vai matar eles. Vou me invadir. Filhos da porta. Planqueiem eles por trás. Eu vou para cima. Alex vai para a janela. Acha um jeito de contornar. Entendido. Mortar bridge. Griggs, a gente está entrando. Guarde. Espera. Se aproxima, 3-1. Avança. De mão a postos. Leve esse animal vivo, Alex. Não atira. Bota ele no chão. Atira! Grimbo. A gente chegou, irmão. Você está bem. Tudo bem, Alex? Bom, Griggs. Omar Sulamã. Agora está sob custódia das forças de operação especiais. Faz o que eu disser. Ou será um homem morto. Isso aí. Equipe de mãos. Fuzileiros estão a salvo. O lobo está na jaula. Vamos levar ele para a embaixada. Hoje é noite. Eles pagam com sangue. 2-6. Echo está no terceiro convés para o B. Atenção. O ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Bolsa em três minutos. 2-6 desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades, se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o IAB. Manterei contato. Copiado, 3-1. Bravo falado. Reposicionado e pronto para evacuação. 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente. O Alcatala está lá embaixo. Eles invadiram o perigo. Põe a gente no telhado. Entendido. Temos que chegar a eco rápido. Tem coisa a caminho deles. Temos que chegar mais leve. RPG! O jogador não foi atendido. Não vai, Gaston. Não vai, que eu não vai, Timo. Vai, sai. Merda. Tem que segurar. Não vai, Timo. Não vai, Timo. Não vai, Timo. Não vai, Timo. Tá ferido? Tá, tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, Capitão? Tem um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido. A gente está indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o serviço, senhor? A Alcatala veio atrás do lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos pra terminar. Como posso ajudar? Contre armas, barrigada nas portas. Mas vocês são a equipe de estração. Não a sua. Você. Abre essa porta. Tranca ela quando a gente sair. Vocês são a equipe de estração, não a sua. Sossega aí. Daquele jeito. 06, Eco 3-1. O lobo está seguro no abrigo do porão. Atenção, o açougueiro está lá fora. Camisa amarela. Ele está na mira. Eles estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de estração. Rápido. A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar um pouco antes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você. Abre isso agora. Recue. Isso aqui é um lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu. E você, caputão? Vai deixar eles morrerem? Lomba, bomba. Sim. Vamos lá. Vamos lá. A gente está aí. A vida é dele, sargento. Agora, sargento. E pega o lobo. Misericórdia é verdade. Pesado, hein? Traz o caminhão. Ei, a gente pega ele. Conte com isso. 3-1, veículo inimigo a caminho. Qual é a situação da extração? O prédio está bloqueado. Tem saída, capitão. Por enquanto, aguentem firme e fiquem calmos. Eles estão tentando se travar. A cena ali do gurizinho morrendo é pesada? É, bem pesada, né? Só que guerra é isso. Não é que eu estou tentando glamourizar a guerra e fingir que esse tipo de coisa não acontece. Morte de civil, tortura de civil, estupro de mulher é a coisa que mais acontece. E de criança também, tá? Meninos e meninas. É uma bizarrice que acontece na guerra. Na guerra é coisa de inferno, cara. É um inferno, né? Quer dizer, acreditando ou não em Deus é... É bagulho demoníaco mesmo. Peguem o lobo. Peguem ele! Tô atirando no brito aí, no vara. Vai, sargento. Limpo. 3-1, alguém bateu o prédio. Eles estão indo na sua direção. Entendido. Vamos pro porão, Kyle. Vai na frente. Tá trancada? Deixa comigo. 3-1, a gente tá no porão. Entendido. Aviso, tem inimigos do lado de fora do abrigo. Cuidamos disso. Inimigos descoberam. Mostra pra eles que a gente tá aqui, sargento. 3-1, tamo aqui. Farah, você ainda tá na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda tá lá preso, senhor. Mantenha ele na linha. Ele é nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Omar Sulamã. Nos conhecemos? Quando você tava do nosso lado. O lobo era um libertador. Eu ainda sou, irmão. O pessoal da Sogueiro tá se aproximando do embaixador, capitão. Entendido. Kyle, atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Quero o cartão dele pras portas dos fondos. O resto comigo. Senhor embaixador, não escuta? Voltou em cara à porta. Me sentem se esconde. Embaixador? Ai, meu Deus. Não, não. Peraí. Cardão! Merda! Capitão, o embaixador foi abatido. Mas eu posso levar a assistente dele até você. Beleza, precisamos do cardão. Tem alguém me ouvindo? Alô? Aqui é o sargento Kyle Garrick. Stacy. Stacy Davidson. Siga exatamente minhas instruções e ficará segura. Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta. Tá, eu tô com o cartão de acesso. Vai pra direita. Tem um armário no final do corredor. Se esconde pela porta. Tem um carrinho perto da porta. Fica abaixada. Cadê ele? Cadê o lobo? Pilar. Aquele é o desgraçado do açougueiro. Eu não sei. Não? Miga pra mim. O lobo tá aqui. Me diz onde? Sou só um analista. O que foi? Outra pessoa. Alguém deve saber. Não temos outra pessoa. Eu tenho você. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Eu não devia estar no meu país. Outro lado. Aqui não é seu país. Se esconde perto do corpo. Merda, merda, merda. Não vai querer que eu vá pro seu país. Dentro. E pegue sua gente. Não. Quer mais? Mas... Nossa, a mulher passou pela frente, mano. Dá pra dar a volta por trás, velho. Não. Mas... Não posso te ajudar. Do outro lado da mesa. Vai. Por favor, ajuda. Que azar o seu... Vai pro corredor. Agora. Tô matando ele. Vira nesse canto. Vira nesse canto. Se esconde pela porta. Agora, Stacy. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ah, não. Stacy, pega o telefone. Stacy, a gente deve tirar você daqui. Droga, Stacy. Esquece ele. Desculpa. Não grita, Stacy. Não se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí, Stacy. Você tá quase lá. Ele já foi. Vai pro cubículo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Próximo cubículo. Vai. Vai pro outro cubículo. Continua. Próximo. Perto da cadeira. Ah, eu tô indo. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Vai ter que mexer nessas máquinas aqui. Um xerocador. Pro triturador. Vai. Agora, liga ela. Pro outro lado agora. Gruda na parede. Vai pra saída. Corre. Vai. Vai. Nossa, achei que ela ia morrer. Merda. Merda. Tira ela daqui. Sargento, ela tá com a gente. Vamos regrupar o estacionamento. Entendido, chefe. Todas as estações nessa rede. Perdemos a embaixada. Os fuzileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o capitão John Price, SAS. Tamo indo até você. Entendido, capitão. Meus fuzileiros vão ficar de olho em você. Entendido. Radir, olho no Sul, Lama. Qual o plano? Se junte aos fuzileiros do Complexo Sul. Onde fica o Complexo? Não muito longe. Depois do Beco, do outro lado da rua. Certo, Garrick. Abre. Abre o portão, Sargento. Aqui. Obrigada, Sargento. Você salvou a minha vida. Esse cartão pode salvar todos nós. Reparem-se. Esperem contato. Eles estão aqui. Abra-me, senhor. Seguindo. Abra-me! Fora! Abra-me! 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 Caric, usa o cartão. Abre o portão. Aqui é Bravo 6, SAS. A gente está do lado de fora. Conseguiram, hein? Precisamos de uma sala segura para o prisioneiro. Sim, senhor. Sala segura na residência. Me sigam. Vai ter que servir. Prende ele e vigia. Vamos voltar para buscar ele. Eu vou embora, irmão. Mas nos veremos em breve. Observador, aqui é 06. Preciso de apoio aéreo agora. Negativo, 06. Não posso arriscar outro pássaro. Merda, merda, merda. Tente me dar alguma coisa. A gente vai lutar com a cidade inteira. O único vante no alcance precisa se reabastecer. Não aguenta muito tempo. Traz ele para cá. 06, câmbio e desligo. Alex, Hadir, vamos para o norte. Cubra o telhado. Kyle, Farah, comigo. Entendido, capitão. Ok. Capitão, os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada. Não tem nada, senhor. Eles vão voltar. Eles vão chegar pelo outro lado. Como você sabe? Porque eu tentaria. Ela está certa. Reposicionar do outro lado do telhado. Já. Se posiciona. Quero linha de visão atravessando o campo. Mira no café. Do outro lado do campo. É, o pau vai tourar. Doze horas. Café. Vários homens com idade militar. Desarmados. Atenção a eles. Mais dois. Farah. São mensageiros. Estão olhando para cá. Droga. Olho neles. Deixa comigo. Alguma coisa assustou eles. Olha à direita. Mais dois. Eles estão fugindo. Isso não está certo. Ei, temos mais desconhecidos do outro lado do campo, investigando. Combatentes vieram atrás da gente. Estão vendo na nossa direção. Merda, perdi eles. Alex? Tudo quieto. Espera, tem movimento. No meio do campo, às onze horas. Onde? Negativo. Era só o vento. Segurem. Estão observando a gente, capitão? Mais uma palavra e eu te mando para lá. Sim, senhor. Eles estão mirando nas luzes. Permissão para atacar. Atacar o quê? Não temos visual. Sim, acende. Olho na grama. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Sinalizador. Acende, Caio. Sargento, dispara um sinalizador do lançador no telhado. Sinalizador disparado. Movimento. Partido em trás do campo. Atacar, atacar. Atacar. Eu vejo o levo. Alvo. 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 Merda. Abaixa a cabeça. Onde é que eles estão? Não vejo nada lá fora. Agora você vai enxergar. Merda. Você está bem, cara? Não consigo ver de onde estão atirando Alguém manda um sinalizador Sinalizador disparado Eles estão ensinados Segurem o perímetro Nossa, tem mais um monte, achei que já tinha acabado No von, em hora de sair Solta os ancho Como eles queiram Todos os ancho Dos ancho Eles estão escutados Estukando eles Estukando eles Estão escutados Há um Ainda não acabou vai ter mais contagem de munição Munição acabando Tô com metade Quase sem munição Cuidado pra onde atira Aproveita cada bala Ei, duas picapes, um ao sul, do outro lado do campo Copiado Provavelmente estão tentando escapar Eles estão se reposicionando Abaixa! Cuidado! Tempos ao fogo! Homem querido, vamos ajudar! Fecha ele! Sai do telhado! O que a gente faz, capitão? O que a gente faz, capitão? Entendido! Peguei o alvo, tudo aberto! Tenho visual! Vamos indo! Sem movimento no campo, sem munição Certo, movam-se para o prédio norte para recarregar Vamos fazer a segurança Entendido! Lá a gente se equipa e recarrega, sargento Tomem cuidado e não saiam desse prédio Sargento, recarregue, venha aqui Copiado Bravo 6, aqui é Jaguar 4-1 na estação para suporte aéreo, armado Entendido, 4-1, aguarde os alvos Passos, na caminho para apoio Um vante, pouco gás Entendido, encarregado Temos um drone pronto Preciso que marque alvos Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui Negativo A gente vai defender essa posição e viver para lutar outro dia Desistir? Talvez seja preciso Bravo, a gente precisa de vante agora Ok, caminho, do telhado agora Por aqui 06, Jaguar 4-1 acima Preparado para disparar Aguardando seu final Agora Entendido, peguei movimentação Garret, manda um inferno naquele prédio Marca ele com laser Ajudando Preparado para disparar Aguardando seu final Onde está a sua Arbitro Bravo, já guarda a bola. Preciso de cobertura. Aguardando sua maiação. Atingiu. A área está limpa. Não por muito tempo. A leste. Veículo desconhecido do outro lado do campo. Um civil? Ou um carro-bomba? Está indo até você! Você viu uma arma? O cara que eu matei no carro não era civil, não, era? 06 Jaguar 41. Vocês têm veículos, inimigos e infantaria chegando do leste. Câmbio. Alto e claro. Marca o alto, não deixe de ver. Não vai, esse é o som, esse é o som. Fusil. Os secundários, mais brava. Vai, consegui. Entendido, marcado. Alto e claro. Ok. Ativide, hein, Gareth. Boa pontaria, Gareth. Marquei outro alto. Bora! Atirado. Atirando. Atirando. Direto. O que isso quer dizer? Ele está sem gasolina. A gente está sozinho de novo. O que você quer dizer? 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 Não, 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 não. Atenção! Todas as estações. Bravo 26. Todos os morteiros destruídos. Prédio assegurado. Se juntem perto do complexo. Irmã, eles estão trazendo mais soldados. No campo. Eles estão dentro do complexo. Eles vão chegar no lobo. Caramba, essa fase é longuinha, hein, meu amigo. Recuar para a residência. Eles estão dentro, Capitão. Pra quem? Mandiram o prédio para a residência. Eles estão atrás do lobo! Eles estão atrás do lobo! Quatro lá agora. Perfeito, lobo. Vamos, bravo! Procredito a residência atrás! Estou voltando, calma! Vamos lá. Stacy, sai daqui agora! O cara não matou ela porque não quis, né? Porque eu errei o primeiro tiro. A porta está presa! Limpo! Tudo limpo? Eles se fã. Invadiram pela parede. Merda! Pegarão ele, capitão. A gente vai achar ele. Hadir, leva sua equipe até a encruzilhada. Traz tudo o que puder. Sim, irmã. Qual o plano fará? O Lobo está com um açougueiro. Células terroristas na cidade vão esconder eles. Brava vai passar de casa em casa até achar eles. E meu povo vai ajudar. Se eles tentarem escapar pelas montanhas, só tem um caminho. Tarik El-Muth, a Rodovia da Morte. Os russos bombardearam ela durante a invasão, matando todo mundo que tentava fugir. Tem um vilarejo no cruzamento. Mandei o Hadir e os soldados dele pra lá, pra preparar uma emboscada. O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando... pelo Lobo. A estrada tá abaixo da gente. Os reforços do Hadir estão posicionados pra emboscar o Lobo. Somos presas fáceis pros russos aqui fora. Sim, o nosso tempo é curto. Os homens do barco vivão tá lá. Ele perdeu o controle. Ele quer isso de fora. Vamos. A gente tem que impedir o Lobo na passagem. Antes da guerra, eram só pessoas e alegria nesse vilarejo. Ira é o melhor remédio. Conta uma piada. Como a Sia gosta de comer carne? Como? Bem macia. Nada mal. Deve ser melhor em português. Você contou ela em português. Não tem isso perto? Sim, senhora. O Hadir tomou a posição elevada pra gente. Meu pai chamava o Hadir de Shabal, seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu, lutando. O Hadir tá esperando pela gente. Falei pra ele trazer tudo o que tinha. Alex, saca só isso. Ponto 338 Lapua. Perfura armaduras em até 600 metros. Eu mesmo que montei. Por favor, usa. Aqui vai ser bem sniper americano também. Chumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo pra você. Valeu, Hadir. Perfeito pra essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Somos irmãos agora. Me deixa orgulhoso, Alex. Olha através da mira. Vamos deixar você no ponto. Acha o clarão de luz perto da estrada. Achei. Agora ajusta o zoom da sua lente. Deixa comigo, comandante. Quanta formalidade. Ali, se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele e verá minha equipe perto da estrada. Opa, tô vendo eles. Eles vão dar suporte pra gente quando atacarmos o comboio da Alcatala. Opa. 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 As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. Opa. Opa. Lembramudo, tafjir. O alvo está a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras pra marcar a direção. Atira contra o vento. Ela está falando com você, Alex. Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro alvo a uma distância diferente. Tem uma casa azul à distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Atira quando estiver pronto. Está baixo demais. O alcance é de 600 metros. Quase. Mais a escra... Boa! Ele é um ótimo atirador de frutas. Ei, ouvi isso. E a Raiwen, fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça, use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno à distância. Entendido. Tá. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Nada de vergonha. O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataquem. Eles avistaram o veículo. À direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera pra dar um tiro certeiro. Sim, senhora. Ali, consegue ver eles? Não. Não, eu não tenho visão de raio-x. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa, tô vendo eles. 400 metros. Atira quando estiver pronto. Beleu-se. Mira mais pra baixo. Adire... São a 400 metros, Alex. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Ali, autorização pra ir. O Hadir é engenhoso. Ele tá preparando uma armadilha pros homens do lobo. Alex, dá cobertura pro time que tá preparando o carro. Ok. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. A gente já passou da metade, tá, jovens? A gente já tá aí. Uns... 70% do jogo, já. Ou mais. Os homens do lobo vão ter que lidar com o carro pra poder passar. Espera até eles estarem perto. Depois é só detonar. Prima. Tô vendo um comboio ao leste. Entendido. É agora. Lutem com tudo, primos. Os soldados do lobo estão aqui, Alex. À direita da estrada. Três veículos da Alcatala. Sei. Não atirem agora. Deixe que se aproximem. Ataco? Não. Deixe eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Eles viram. Estão indo até o carro. Hadir. Tô vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Eles estão à direita do ônibus. Boa, Alex. Boa. 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 Tô atirando, mulher. Tô atirando. Matando tudo isso daqui já é pra ser o Guinness Book. Já é pra senhora não tá bom ainda. O lobo enviou reforços. Hadir, quando sua equipe recuar. Não impedimos recuar. Vai. Ali. Volte. Sai daí. Atira nos motores. Para eles. Atira nos motores, Alex. Pronto? Boa, mira! Perche! Ae! Duomo! Soldado! Ae! Perto! Entre os prédios! Ah, vocês deixaram os caras passar tudo, mano! Estão se aproximando! Não estou vendo eles! Agora! Entendi! Ae! Boa! Ae! 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 Da onde, por favor? Informações? Procura pelo clarão quando eles atirarem! Ah, tá! Clarão! Clarão! O que cego? Ae! 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 eu não peguei, eu já peguei ai 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 sem visual, o que você ta vendo? 600 metros, movimentação, perto da casa azul ah, ok ai 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 resort não morro ai 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 vai para aquele carro olha ali nunca morro ά é é eu tem pouco mais de paciência comigo precisa exigir muito de mim, ta? você não ia ganhar essa guerra sem eu não para deixar claro Está chegando perto demais! Tá, 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 tá. Essa foi por pouco. Boa pontaria, Alex. O lobo deve estar vindo, senão eles não teriam mandado essas forças para limpar o caminho. Começa a armar os explosivos, irmão. O Hadjir e eu vamos reforçar o perímetro, Alex. Vai para o abrigo, a leste, e recarrega para enfrentar o lobo. Ah, tá. Mais explosivos, Hadjir? Nunca é demais. O mesmo de sempre. Inimigos chegando perto, acaba com eles. Atenção à distância. Alex, o Capitão Price está chamando no rádio. Diz que é urgente. O Capitão Price está querendo falar com você no rádio, Alex. Eco-3-1 para o encarregado. Alex, o lobo escapou da cidade. Ele está indo para a sua direção. E os cursos estão no encalço dele. Soldados em contato, encarregados. Não levantem. Não deixem que vejam vocês. Obrigado. A caminho. Me protejam. Esses tiros estão vindo da estrada. Da estrada? Ali. A mira dos atiradores reflete a luz do sol. Procura pelo reflexo. O vento mudou. Está bem mais forte agora. Vai ter que ajustar. Quatro marcações para a esquerda. Buscando. Ele está reposicionando. Ele está reposicionando. Peguei ele. Boa, Alex. Alcatala se reagrupando do outro lado da estrada. Pode ser ele. 600 metros de distância, Alex. Acerta eles. Peguei ele. O exército de Barkov estará aqui em breve. Irmã, fumaça! Fumaça branca à esquerda! TPAs russos ao noroeste! Eles estão se aproximando. Ache uma maneira de parar eles! Alex! Ache uma maneira de parar eles! Continua assim, Alex! Continua assim, Alex! Achei! Estão encobrindo o avanço deles! Estão encobrindo o avanço deles! Estão encobrindo o avanço deles! Achei! 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 Estou encobrindo o avanço deles! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?